DJ Luciano Silva, recordando o passado, orgulho de Pernambuco. Sim, talvez a gente tenha se perdido, você parou no meio do caminho, bastou virar as costas pra me esquecer. Tu vai e leve na bagagem as suas mentiras, seus livros e CDs, suas fotografias. Leve também a coleção do Romero Brito, que eu te dei, mas deixe meus sonhos, que você foi incapaz de realizar. Deixe a porta aberta, quem sabe apareça alguém no seu lugar, fica longe de mim. Não me toca, não fala mais nada, eu aposto que sim, você fez a escolha errada, fica longe de mim. Não fica nem mais um minuto aqui, não quero te ouvir, mas fica longe de mim. Não me toca, não fala mais nada, eu aposto que sim, você fez a escolha errada, fica longe de mim. Não fica nem mais um minuto aqui, não quero te ouvir, fica longe de mim. Sim, talvez a gente tenha se perdido, você parou no meio do caminho, bastou virar as costas pra me esquecer. Por que? Tu vai e leve na bagagem as suas mentiras, seus livros e CDs, suas fotografias. Leve também a coleção do Romero Brito, que eu te dei, mas deixe meus sonhos, que você foi incapaz de realizar. Deixe a porta aberta, quem sabe apareça alguém no seu lugar, fica longe de mim. Não me toca, não fala mais nada, eu aposto que sim, você fez a escolha errada, fica longe de mim. Não fica nem mais um minuto aqui, não quero te ouvir, fica longe de mim. Não me toca, não fala mais nada, eu aposto que sim, você fez a escolha errada, fica longe de mim. Não fica nem mais um minuto aqui, não fica nem mais um minuto aqui, não quero te ouvir, fica longe de mim. Não me toca, não fala mais nada, eu aposto que sim, você fez a escolha errada, fica longe de mim. Não fica nem mais um minuto aqui, não quero te ouvir, fica longe de mim. Não fica nem mais um minuto aqui, não fica longe de mim. Simbbach E não me ama e você sabe que não me ama, me ama e que por mim não sente mais prazer. Mas ao vivo você sabe que é bem diferente, a sua voz trava o seu corpo treme. Você tá com ele pra fazer ciúmes, tá sentindo falta até do meu perfume. Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doite cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doite cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Luciano Silva DJ Riveson Detonando Som as melhores Som as melhores Recebi uma mensagem em meu celular Você pedindo outra chance Pra voltar Não dá Não dá Já tem um novo amor Em seu lugar Já tem um novo amor Em seu lugar Tarde demais Pra pedir uma chance outra vez Tarde demais Quem ama não faz O que você fez Quem ama não faz O que você fez Mentira pra mim Quando dizia que me amava Quando dizia que me amava Zambou de mim Fez o que bem quis Eu da minha cara Quem bate esquece Você se esqueceu Quantas vezes Quantas vezes você me falou Vai embora por favor Desaparece Vai embora por favor Vê se me esquece 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 Recebi uma mensagem meu, celular DJ Rocinha no Silva, recordando o passado Orgulho de Pernambuco Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no tempo frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, não quero o seu amor E assim sem perceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Viva Mar José DJ Rocinha no Silva, recordando o passado Orgulho de Pernambuco Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Quero voar no seu infinito céu Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby Eu quero ser um pássaro bonito E assim sem perceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Munciano Silva, 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 Silva Você não vê o que eu sinto por você Você não sabe o que é sofrer Meu coração já não consegue te esquecer Ele só pensa em você Agora eu sei que não tem jeito Que você tem um outro amor Ficou em mim essa saudade de você Eu não consigo te esquecer A esse amor Ah, meu amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Com o seu amor Bem perto de mim Oh, meu amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Com o seu amor Bem perto de mim Música 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 Luciano Silva, 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 Silva Oh, meu amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Assim Com o seu amor Com o seu amor Bem perto de mim Com o seu amor Com o seu amor Bem perto de mim Música 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 Eu proponho Venha, meu amor Venha, meu amor Venha, meu amor Não pense duas vezes Esqueça o passado E pense no futuro Tem um mundo novo E quero te mostrar Eu sei que é muito pouco Mas tenho pra te dar Amor 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 DJ Eu sou o Silvão Recordando o passado 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 Meu desejo Meu desejo é viver Com você Sempre feliz E pra isto acontecer Só depende de você Estou com o que der e vier Temos que nos resolver O amor que eu sinto é grande Já não posso mais conter Venha, meu amor Não pense duas vezes Esqueça o passado E pense no futuro Tem um mundo novo E quero te mostrar Eu sei que é muito pouco Mas tenho pra te dar Amor 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 Como é que eu posso acreditar Que você vive a me amar Se você brigar sem haver razão? Como é que eu posso suportar Se você vive a humilhar E a maltratar esse meu coração? Você precisa compreender Que se eu não vivo sem você Você também não vive com ninguém Então por que fazer assim Se o seu amor pode acabar O meu amor pode acabar também Por qualquer coisa Você quer brigar Sem ter motivo Você quer partir Se você quer Pode ir Se você quer Pode ir Se você quer Pode ir Se você quer Você precisa compreender Que se eu não vivo com você Você também não vive com ninguém Então por que fazer assim Então por que fazer assim Se o seu amor pode acabar O meu amor pode acabar também Por qualquer coisa Por qualquer coisa Você quer brigar Sem ter motivos Você quer partir Se você quer Se você quer Pode ir Oh, oh, se você quer Oh, 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 oh Você não vê o que eu sinto com você Você não sabe o que é sofrer Meu coração já não consegue te esquecer Ele só pensa em você Agora eu sei que não tem jeito Que você tem um outro amor Ficou em mim essa saudade de você Eu não consigo te esquecer A esse amor Oh, meu amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Com seu amor Bem perto de mim Tone de quatro DJ Luciano Silva DJ Iverson Você não vê o que eu sinto com você Você não sabe o que é sofrer Meu coração já não consegue te esquecer Ele só pensa em você Agora eu sei que não tem jeito Que você tem um outro amor Ficou em mim essa saudade de você Ficou em mim essa saudade de você Eu não consigo te esquecer A esse amor Oh, meu amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Eu quero ser feliz assim Com seu amor Vem que eu amo você Oh, meu amor Vem que eu amo você Eu quero ser feliz assim Eu quero ser feliz assim Com seu amor Vem que eu amo você Com seu amor Vem que eu amo você Com seu amor Vem que eu amo você Eu me chamo, e dentro de mim Eu me chamo, e dentro de mim Eu e a lua, temos algo em comum Sempre estamos sozinhos, sem carinho nenhum A noite passa, e o dia já vem Nada é diferente, eu não tenho ninguém Lua seja minha amiga, porque você me deixou Enquanto você não chegar, mais triste eu sou Estou aqui te esperando, eu sei que você vai voltar Mas quem eu tanto amo, não posso esperar Eu e a lua, temos algo em comum Sempre estamos sozinhos, sem carinho nenhum A noite passa, e o dia já vem Nada é diferente, eu não tenho ninguém Lua seja minha amiga, porque você me deixou Enquanto você não chegar, mais triste eu sou Estou aqui te esperando, eu sei que você vai voltar Mas quem eu tanto amo, não posso esperar 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 Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar, meu bem A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar Em seu pensamento eu vou estar Se a canção me envolver Você sentir vontade de chorar E no delírio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor se completar Por favor, não diga tantas vezes, não DJ Luceno Silva Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Uma transa até se jura a dor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor me completar Por favor, me diz, eu te chamei em vão Em vão Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Mas a promessa é o impulso do tesão Uma transa até se jura a dor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor me completar Mas por favor, me diz, eu te chamei em vão Em vão Em vão Ligue o volume do amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu DJ, sou seu cantor DJ, sou seu cantor DJ, sou seu cantor Não sei por favor, me diz, eu te chamei em vão 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 Minha ferida, vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta sobre tão ruim Tão carente de amor Não sei por favor, me diz, eu te chamei em vão Não sei por que você agiu assim Apunhalando o meu peito Todo esse tempo só zumbou de mim Mas você não tinha direito Te dei meu mundo, minha vida Mas você não me deu valor A solidão me deu guarida Mas a saudade me restou Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solidão ruim Tão carente de amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solidão ruim Tão carente de amor Quando florescer Quando acontecer, mas logo amanhecer, você é minha vida, meu bem eu te amo, quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal, meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida, me leva a você, isso tudo é normal, meu bem eu te amo, meu bem eu te amo, tipo que é legal, e é certo e coisa e tal. DJ Luciano Silva, que conta do passado, passado, passado. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida, me leva a você, isso tudo é normal. Meu bem eu te amo, meu bem eu te amo, de cuca legal, e é certo e coisa e tal. Meu bem eu te amo, meu bem eu te amo, de cuca legal. Eu vou fazer uma festa, quando você chegar, eu tenho amor e carinho, somente pra te dar. Você pra mim é um sonho, minha ilusão, e sempre te levo comigo, no meu coração. E onde quer que eu vá, no cinema, em qualquer lugar, em meu pensamento, você vai sempre estar. E quando você chegar, amor eu quero te abraçar, vou sentir o teu calor, vou te beijar. E quando você chegar, amor eu quero te abraçar, vou te abraçar, vou sentir o teu calor, vou te beijar, vou te amar. Luciano Silva Eu vou fazer uma festa, quando você chegar, eu tenho amor e carinho, somente pra te dar. Você pra mim é um sonho, minha ilusão E sempre te levo comigo no meu coração E onde quer que eu vá, no cinema, em qualquer lugar Em meu pensamento você vai sempre estar E quando você chegar, amor eu quero te abraçar Vou sentir o teu calor, vou te beijar E quando você chegar, amor eu quero te abraçar Vou sentir o teu calor, vou te beijar, vou te amar Vou te amar Vou te amar DJ Luciano Silva DJ Iveson Diga, oh diga Que o seu coração ainda não me esqueceu Diga, oh diga Que o seu amor é tão forte quanto o meu Você mora no meu pensamento Diga, oh diga Que o seu coração ainda não me esqueceu Diga, oh diga Que o seu amor é tão forte quanto o meu Você mora no meu pensamento Diga, oh diga Banda Paz Direto no seu coração DJ Luciano Silva DJ Iveson Detonando São as melhores Diga, oh diga No seu coração ainda não me esqueceu Diga, oh diga Que o seu amor é tão forte quanto o meu Você mora no meu pensamento És a força da minha razão Meu amor é mais forte que o vento Meu pedaço de sedução Tu serás sempre minha rainha Tens na boca o sabor de hortelã Eu preciso de mais desse amor, coração Diga, oh diga No seu coração ainda não me esqueceu Diga, oh diga Que o seu amor é tão forte quanto o meu Diga, oh diga Não te esqueço nunca Te amo demais Tu és minha vida Traga minha paz Não te esqueço nunca Te amo demais Tu és minha vida Traga minha paz Solidão 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 Ah, ah Meu amor Você me despreza Só sabe dizer não A vida não presta Nesta solidão 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 Meu amor É solidão 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 Meu amor É solidão Tudo o que eu mais quero é ter você Comigo Só porque sou louco por você Todo esse tempo eu te esperei Sozinho Tô sofrendo tanto por você Não te esqueço nunca Te amo demais Tu és minha vida Tu és minha vida Traga minha paz Solidão 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 Ah, ah Meu amor Meu amor Você me despreza Só sabe dizer não A vida não presta Nesta solidão 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 Meu amor É solidão 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 Meu amor É solidão Tudo o que eu mais quero é ter você Comigo Só porque sou louco por você Todo esse tempo eu te esperei Sozinho Sozinho Tô sofrendo tanto por você Tô sofrendo tanto por você Só me dá, tô sofrendo tanto por você Só me dá, tô sofrendo tanto por você Só me dá, tô sofrendo tanto por você DJ Luciano Silva, recordando o passado, passado, passado Não deu pra suportar E por isso, meu amor, estou voltando pra dizer Que sem você eu estou me acabando Não deu pra lhe esquecer A saudade de você bateu em mim Arrebentando o meu coração Me judiando, me deixando triste assim Sem você nada na vida me interessa mais De uma loucura, de uma loucura Eu serei capaz Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor Eu vou morrer DJ Luciano Silva, recordando o passado, 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 passado E por isso, meu amor, estou voltando pra dizer Que sem você eu estou me acabando Não deu pra lhe esquecer A saudade de você bateu em mim Arrebentando o meu coração Arrebentando o meu coração Arrebentando o meu coração Me judiando, me deixando triste assim Sem você nada na vida me interessa mais De uma loucura, de uma loucura Eu serei capaz Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor Eu vou morrer Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor Eu vou morrer Sem você sei que vou me acabar de tanto beber Sem você é brilho de amor Eu vou morrer Ouau, 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 ou, ou... Luciano Silva, 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 Silva Olha amor, o que eu vou te dizer Se não és tão feliz eu não sei, não posso entender Tudo que você quer você tem, sou eu quem te dou Passo tudo e em trocas recebo, só desamor Quero ser o que você quiser Na verdade ninguém sabe mais o que você quer O que eu quero você também quer, eu não posso entender Você tem preconceito de tudo e não quer me dizer Quero falar com você frente a frente Quero saber tudo o que você sente Quero você nesta cama sem medo Vou descobrir de uma vez teu segredo Quero você nesta cama sem medo Vou descobrir de uma vez teu segredo Olha amor, o que eu vou te dizer Se não és tão feliz eu não sei, não posso entender Tudo que você quer você tem, sou eu quem te dou Passo tudo e em trocas recebo, só desamor Quero falar com você frente a frente Quero saber tudo o que você sente Quero você nesta cama sem medo Vou descobrir de uma vez teu segredo Quero você nesta cama sem medo Vou descobrir de uma vez teu segredo Vou descobrir de uma vez teu segredo DJ Luciano Silva, DJ Rivison, detonando, são as melhores Se você quiser sair comigo, eu toco Se você quiser ficar comigo, eu toco Guardarei segredo, ninguém vai saber Que um dia eu saí com você Guardarei segredo, ninguém vai saber Guardarei segredo, ninguém vai saber E um dia eu fiquei com você Sei que você está carente Em matéria de amor Se você quiser eu quero É só me chamar que eu vou Amar você E eu tenho a honra de convidar o meu amigo José Ribeiro Prazer é todo meu, rico a mais, José Contando o passado Correio, DJ Luciano Silva Se você quiser sair comigo, eu toco Se você quiser ficar comigo, eu toco Guardarei segredo, ninguém vai saber Que um dia eu saí com você Guardarei segredo, ninguém vai saber Guardarei segredo, ninguém vai saber Que um dia eu fiquei com você Sei que você está carente Em matéria de amor Se você quiser eu quero Se você quiser eu quero É só me chamar que eu vou Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Luciano Silva Silva, 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 Silva Pare Pare, pense Esqueça o que passou Não vivo sem você Ninguém vive sem amor O nosso amor é lindo E não pode morrer Preciso tanto de você Se eu te magoei Se eu te magoei Você me magoou De hoje em diante Vamos viver Um novo amor Pare, pense Esqueça o que passou Não vivo sem você Ninguém vive sem amor Pare, pense Esqueça o que passou De hoje em diante Vamos viver Um novo amor O nosso amor é lindo Que não pode morrer Preciso tanto de você Se eu te magoei Você me magoou De hoje em diante Vamos viver Um novo amor Pare, pense Esqueça o que passou Não vivo sem você Não vivo sem você Ninguém vive sem amor Pare, pense Pare, pense Esqueça o que passou De hoje em diante De hoje em diante Vamos viver Vamos viver um novo amor Eu não quiser Eu não quis acreditar Você vai pagar Ei, você Ei, você Pare de brincar Ei, você Vai se apaixonar Ei, você Pare de brincar Ei, você Vai se apaixonar DJ Luciano Silva Recordando o passado Recordando o passado Recordando o passado Bem que um amigo Falou pra mim Pra mim Quem era você Eu não quis acreditar Por isso eu vivo a sofrer Agora eu estou sabendo Você só queria Brincar comigo Me fazer de gato E sapato Você nunca me quis Cuidado Menina Cuidado Não brinque Comigo Com meus sentimentos Por tudo Que eu estou passando Você vai pagar Ei, você Pare de brincar Ei, você Vai se apaixonar Ei, você Pare de brincar Ei, você Vai se apaixonar Ei, você DJ Luciano Silva Recordando o passado Recordando o passado Pare Pense mais um pouco Neste mundo louco Você precisa de alguém Quero Lhe dar meu carinho Eu estou sozinho Eu preciso de você Quero ver no seu sorriso Uma estrela brilhar Eu sei Que vou Gostar Quero me perder Gente, abraços Uma noite de amor Eu sei Que você vai gostar DJ Luciano Silva DJ Luciano Silva Rico Onde o passado 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 Pare Pense mais um pouco Neste mundo louco Você precisa de alguém Você precisa de alguém Quero me perder Quero me perder De abraços Numa noite de amor Eu sei Eu sei Que você vai gostar Eu sei Que vou 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 gostar DJ Luciano Silva Rico Onde o passado Quando a gente ama Não teme se entregar Faz planos pro futuro Sem ter medo de errar Diz ao coração Dessa vez vou ser feliz Vou fugir da solidão Nunca mais irei chorar E de repente Se encontra Assim como eu estou Assim como eu estou Mergulhado na tristeza Desprezado Por quem amo Por quem amo DJ Luciano Silva Recordando o passado Passado Vai tudo dando certo E chega a acreditar Que está no paraíso Amando a luz do luar Promete as estrelas O céu e o infinito Um novo dia que virá Alcança de sonhar E de repente Se encontra Assim como eu estou Assim como eu estou Mergulhado na tristeza Desprezado Por quem amo DJ Luciano Silva Recortando o passado Recortando o passado Recortando o passado Se é mesmo o amor Que quer me dar Abro pra você O meu coração A você inteiro Vou me entregar Quero sair dessa solidão Quero alguém pra mim Fazer feliz Se não é essa a sua intenção Deixa a minha vida Do jeito que está Fique onde está Se chegar Se chegar e não Quero amar e também Ser amado De aventuras De aventuras eu Já me cansei Eu não quero mais Ser enganado Dei amor E só me machuquei Não quero sofrer Não quero sofrer Outra vez Eu não preciso Entendi Pit 브isi Se ingerir Recortando o passado Passado Quero alguém pra mim Fazer feliz Se não é essa a sua intenção Deixe a minha vida do jeito que está Fique onde está, se chegue não Quero amar e também ser amado De aventuras eu já me cansei Eu não quero mais ser enganado Dei amor e só me machuquei Não quero sofrer tudo outra vez Não quero sofrer tudo outra vez Não quero sofrer tudo outra vez Luciano Silva Tanto tempo faz que se passou Não consigo esquecer aquele amor Não me quer mais Ficou decidida E me tirou de vez da sua vida Bate mais a solidão Foi me ver pelo coração E eu aqui sozinho e nem me liga Já não sei o que fazer Se eu perdi você Me diz o que vai ser Da minha vida Me diz o que vai ser Da minha vida Davison Onda Chumas Luciano Silva 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 Demais a solidão Foi no peito e no coração E eu aqui sozinho e nem me liga Já não sei o que fazer Se eu perdi você Se eu perdi você Me diz o que vai ser Da minha vida Da minha vida Da minha vida Parte mais a solidão Foi no peito e no coração E eu aqui sozinho e nem me liga Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Se eu perdi você Se eu perdi você Me diz o que vai ser Da minha vida Tá demais a solidão Que torna o peito e no coração E eu aqui sozinho e nem me liga Eu aqui sozinho e nem me liga Não sei o que fazer Se eu perdi você Se eu perdi você Me diz o que vai ser Da minha vida DJ Luciano Silva DJ Wilson Teto Som as melhores Teu olhar A esse teu olhar Vive a me convidar Pra que? Não sei Teu andar A esse teu andar Vive a me convidar Pra que? Não sei Você não tem coragem De falar Então me mata Com o olhar Você não tem coragem De De me chamar Então balança Pra me atormentar Teu olhar Você não tem coragem De Ajude a minha vida Então me mata com o olhar Você não tem coragem de me chamar Então balança pra me atormentar Teu olhar, mas se teu olhar DJ Lúcia do Silva, DJ Iveson, detonando Som as melhores teus andais A esse teu andar Caparitas Você não tem coragem de falar Então me mata com o olhar Você não tem coragem de me chamar Então balança pra me atormentar Teu olhar, mas se teu olhar Não, eu não vou ligar Não, eu não vou chorar Pois eu não vou mais ficar Triste e nem lamentar Eu não vou ficar esperando você Eu não vou ligar Eu não vou chorar Eu não vou ficar Esperando você Não, eu não vou ligar Não, eu não vou chorar Eu não vou ligar Eu não vou chorar Eu não vou ficar Esperando você Eu não vou ficar esperando você Eu não vou ligar Eu não vou chorar Eu não vou ficar esperando você DJ Luciano Silva Encontrando o passado Encontrando o passado Ai de mim que sou só teu Que me entreguei pra você Ai de mim que me perdi Tentando ser só você Você faz o que bem quer Eu não vou ficar Eu não sei me desprender Eu não sei me desprender Desses laços Amor 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 Sou escravo Amor Amor Sou assim por mão Sou escravo Amor 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 Você faz o que bem quer, eu não sei me desprender. Sou escravo, amor, nos teus braços, amor. Você faz o que bem quer, eu não sei me desprender. Sou escravo, amor, no escravo. Sou escravo, amor, no escravo. Sou o passado, o passado. A noite está tão fria sem você, o que é que vou fazer pra me aquecer? Você já não se encontra mais aqui, aqui. Há um vazio no meu coração, a minha companheira é a solidão. Sozinho sou capaz de enlouquecer. Meus amigos me perguntam por você. Não sei mais o que devo responder, não. Procuro disfarçar e não consigo, por quê? A cada dia estou amando mais você. A cada dia estou amando mais você. A cada dia estou amando mais você. Luciano Silva, 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 Silva. A noite está tão fria sem você. O que é que vou fazer pra me aquecer? Você já não se encontra mais aqui, aqui. Há um vazio no meu coração. A minha companheira é a solidão. Sozinho sou capaz de enlouquecer. Meus amigos me perguntam por você. Não sei mais o que devo responder, não. Procuro disfarçar e não consigo, por quê? A cada dia estou amando mais você. A cada dia estou amando mais você. A cada dia estou amando mais você A cada dia estou amando mais você A cada dia estou amando mais você Ribamar José DJ Luciano Silva Recordando o passado Para você ganhar credibilidade O que você prometer, trate de cumprir Você vai ficar bem visto na sociedade E verá que não vale a pena mentir Se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha a menos Na face da terra Se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha a menos Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Esse é meu amigo Jorge Belli Ribamar José Valeu Recordando o passado Correio DJ 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 Luciano Silva Para você ganhar credibilidade O que você prometer, trate de cumprir Você vai ficar bem visto na sociedade E verá que não vale a pena mentir Se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha a menos Na face da terra Oi, 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 oi Mas se você procurar ser boa gente Saiba que você não vai mudar o mundo Mas com certeza terá um canalha a menos Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Todo mundo erra Todo mundo falha Sem essa ação Todo mundo erra Todo mundo falha, sem essa ação Luciano Silva, 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 Silva Não fique calada, se quer chorar, chore Não fique irritada, quem sabe Ele ainda vai voltar Não fique calada, se quer chorar, chore Não fique irritada, quem sabe Ele ainda vai voltar Mas que fazer se ele não voltar É prova de que já te esqueceu Pra quem não tem de ver a se enganar O amor verdadeiro é o meu Mas que fazer se ele não voltar É prova de que já te esqueceu Pra quem não tem de ver a se enganar O amor verdadeiro é o meu O amor O amor verdadeiro é o meu O amor O amor que sinto por você Eu não escondo nunca, mas você não vê É não vê É não vê Será que será que se enganar O amor verdadeiro é o meu O amor O amor O amor verdadeiro é o meu O amor verdadeiro é o meu amor O amor O amor O amor verdadeiro é o meu amor O amor verdadeiro é o meu amor O amor verdadeiro é o meu amor Luciano Silva Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho A desilusão A desilusão A desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Ivana Matilda H menor Errar é o mal Errar é o mal Fui eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ivana Matilda Aganilá Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Amor Amor Que bom rever você Ribamar Ribamar Ivana Matilda Matilda H menor Luciano Silva 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 É raro É raro É humano Foi eu que errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Tenho certeza Que no meu regresso Meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Ivana Matilda H menor Ivana Ivana Matilda Ivana Ivana Matilda Ivana Matilda Luciano Silva Tudo que eu tenho na vida É só pra te dar O que eu mais quero Meu bem é tudo É te amar Pois o meu maior desejo É que volte pra mim Que eu te darei meu carinho Até o fim Muito amor eu tenho Para te entregar Mas volte logo Meu bem Não me faça esperar Muito amor eu tenho Para te entregar Mas volte logo Meu bem Não me faça esperar Um ano Pounei de pano 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 É o seu de man Pounei de pano Passado Tudo o que eu tenho na vida é só pra te dar O que eu mais quero, meu bem, é poder te amar Pois o meu maior desejo é que volte pra mim Que eu te darei meu carinho até o fim Muito amor eu tenho para te entregar Mas volte logo, meu bem, não me faça esperar Muito amor eu tenho para te entregar Mas volte logo, meu bem, não me faça esperar Muito amor eu tenho para te entregar Mas volte logo, meu bem, não me faça esperar Muito amor eu tenho para te entregar Mas volte logo, meu bem, não me faça esperar Muito amor eu tenho para te entregar Mas volte logo, meu bem, não me faça esperar Muito amor eu tenho para te entregar Lembro de você naquela festa Quando olhou pra mim Quando olhou pra mim Com um jeito diferente Me chamei pra dançar Mas você sumiu ligeiramente Mas você sumiu ligeiramente No meio daquela gente Eu não consegui me encontrar Não consigo tirar você do pensamento Não esqueço daquele momento Que feliz você me fez Menina, eu quero saber O seu endereço Eu pago qualquer preço Pra ver você outra vez Luciano Silva Luciano Silva Stanley Dança e beijei você a noite inteira Pensando que de manhã Eu ia te acompanhar Mas você sumiu ligeiramente No meio daquela gente Eu não consegui lhe encontrar Não consigo tirar você do pensamento Não esqueço daquele momento Que feliz você me fez Menina, eu quero saber do seu endereço Eu pago qualquer preço Pra ver você outra vez Não consigo tirar você do pensamento Não esqueço daquele momento Que feliz você me fez Menina, eu quero saber do seu endereço Eu pago qualquer preço Pra ter você outra vez Não consigo tirar você do pensamento DJ Luciano Silva Recordando o passado Orgulho de Pernambuco Eu só penso em você Você é tudo no mundo Eu mais quero Eu me desespero Sem você, meu bem Eu fico sonhando O meu pensamento O meu pensamento fica viajando Nas curvas do teu corpo No infinito do teu olhar Te quero Na doçura de um beijo A ternura de um beijo A ternura eu desejo O fogo da paixão Meu coração Às vezes me pergunta O que eu faço pra esquecer Se um dia te perder Só penso em você Só penso em você DJ Luciano Silva Recordando o passado Orgulho de Pernambuco Só penso em você Você é tudo no mundo O que eu mais quero Eu me desespero Sem você, meu bem Eu fico sonhando O meu pensamento fica viajando Nas curvas do teu corpo No infinito do teu olhar Te quero Na doçura de um beijo A ternura eu desejo O fogo da paixão Meu coração Às vezes me pergunta O que eu faço pra esquecer Se um dia te perder Só penso em você Só penso em você, meu bem Só penso em você Só penso em você, meu bem Só penso em você Às vezes me pergunto Quem sou eu Luciano Silva Que não tenho coragem De me decidir Não sei quem vai embora Se é você ou eu Só sei que um de nós Tem que sair Já não suporto Você brigar comigo Quantas vezes já provei Que sou seu melhor amigo Já fiz de tudo Assumi meu compromisso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso DJ Luciano Silva DJ Iverson Detonando Só as melhores Às vezes me pergunto Quem sou eu Luciano Silva E não tenho coragem De me decidir Não sei quem vai embora Se é você ou eu Só sei que um de nós Tem que sair Já não suporto Você brigar comigo Quantas vezes já provei Que sou seu melhor amigo Já fiz de tudo Assumi meu compromisso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso Já não suporto Você brigar comigo Quantas vezes já provei Que sou seu melhor amigo Já fiz de tudo Já fiz de tudo Assumi meu compromisso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso Mas você vive brigando Com o primeiro DJ Luciano Silva Amor, fala pra mim O quanto gosta de mim Amor, fala pra mim Será que um dia você vai me confessar E tirar essa dúvida que vive a me atormentar Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, quero que você fale Porque na verdade eu duvido Eu sei que você é sincera E não vai fazer isso comigo Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Contando o passado Coelho, DJ Luciano Silva Eu só queria que você Estivesse dentro de mim Pra saber o quanto te amo O quanto sou louco por ti Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim Amor, fala pra mim Será que um dia você vai me confessar E tirar essa dúvida que vive a me atormentar Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim O quanto gostas de mim Amor, fala pra mim O quanto gostas de mim DJ Luciano Silva Errei, quando disse que te amava Que nos meus planos você estava Que íamos nos casar Errei, não falei a verdade Pois na realidade Eu só queria contigo rolar Morei, me apaixonei Não posso negar Me entreguei, me enganei Não queres me amar Agora estou chorando Agora estou sofrendo Agora estou chorando Por você Por você Agora estou chorando Por você Por você Banda Explosão DJ Luciano Silva DJ Wilson Dentro do mundo Só as melhores Morei, me apaixonei Não posso negar Me entreguei, me enganei Não queres me amar Agora estou chorando Agora estou sofrendo Agora estou chorando Por você Por você Por você Por você Luciano Silva, 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 Silva Mente quando falei que era só ilusão No fundo eu te queria no meu coração É que eu não queria dar o meu braço a torcer Falei coisas demais pra me engrandecer Falei coisas banais só pra te atender Enquanto na verdade suspiro por esse amor A nossa ignorância foi quem tomou vez Destilaste teu veneno e tua estupidez Sufocando todo o amor que tinha nos pará de ter Liga pra mim Que eu vou te buscar Tu sabes que eu te amo e não vou te deixar Eu fico triste Se tu não estás Cada dia que passa eu te amo mais Mente quando falei que era só ilusão No fundo eu te queria no meu coração É que eu não queria dar o meu braço a torcer Falei coisas demais pra me engrandecer Falei coisas banais só pra te atender Enquanto na verdade suspiro por esse amor A nossa ignorância foi quem tomou vez Destilaste teu veneno e tua estupidez Sufocando todo o amor que tinha nos pará de ter Diga pra mim Falei coisas banais só pra te atender Falei coisas banais só pra te atender Liga pra mim, que eu vou te buscar, sabes como é? Onde eu, oceano Silva, e o meu entanto passado, 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 passado. Quando vi você na festa, você logo me olhou, Me fitou, deu um sorriso, percebi que era amor, Mas sem querer, desencontrou de você. Hoje sei que estou te amando, como posso te falar? Seguirei te procurando, mas não sei como encontrar. Oh, está você, vem lá correndo me ver, Fico louco de pensar que te perdi, Traz o teu amor, vem me fazer feliz, Um alguém como você me satisfaz, Sem você eu não serei feliz jamais. Olha só, galera, sabe quem veio cantar esta canção comigo? A minha amiga Nanau. É uma alegria imensa, Antônio, participar do seu sereno. Quando vi você na festa, você logo me olhou, Te filtei, dei um sorriso, percebi que era amor, Mas sem querer, desencontrei de você. Eu também estou te amando, como posso te falar? Seguirei te procurando, mas não sei como encontrar. Onde está você? Onde está você? Vem correndo me ver, Me colocas em pensar que te perdi, Traz o teu amor, vem me fazer feliz, Um alguém como você me satisfaz, Sem você eu não serei feliz jamais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau É uma barreira, eu não tenho medo, quero-te ao meu lado Não me ames, porque pensas que pareço diferente Tu não sabes que preciso ter teu corpo sempre junto Não me ames, que entendo a mentira que seria Se teu amor não mereço, não me ames, mas quero-te outro dia Não me ames, porque estou sofrendo Porque cai meu mundo, porque estou sozinho Porque não devemos, somos um mistério E tu partirias, vejo em teus olhos Não me ames, por estar sofrendo Dentro de uma guerra, todo arrependimento Não me ames, se tu não desejas ter me toda tua Juntos viveremos sobre o mesmo céu Não sei o que dizer-te, ao te ver voltar Se a gente quer, deve preservar Tu e eu seguiremos juntos novamente Mas se nesses ritos sozinha Não me deixe Não me deixes, não me deixes Não me escutes, se te digo não me ames Não me deixes, não machuque Meu coração ao dizer que não me amas Não me ames, por orgulho Minha amargura derramei Sabes que eu não posso que sentir Eu sempre sofrerei Não me ames, pois já fui sofrido O meu coração que se entregou pra te sincero Não me ames, para esquecer de todo dia triste Quero que me ames sempre Não me ames, juntos voltaremos Um sempre com o outro Seguiremos sempre juntos Esse amor é como a luz que vai Não me amando DJ Luciano Silva Recordando o passado Lenda Que eu te amei E você muito me amou Meu corpo Eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Nem sequer Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro 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 por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Por isso eu choro Por isso eu choro E você muito me amou E você muito me amou O nosso amor Por isso eu choro 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 por você Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Oi galera Aqui quem fala é Zinho Líder Eu também estou coladinho Com um amigo de Jay Luciano Silva É o cara Luciano Silva 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 Ela se foi Pra longe de mim Nem sequer deixou seu endereço Se alguém souber Onde ela está Me diga Eu pago qualquer preço Ela se foi Pra longe de mim Nem sequer deixou seu endereço Se alguém souber Onde ela está Me diga Eu pago qualquer preço Não se curteu Nem dei motivos Que ela se foi Nem disse adeus Deixou em mim Um peito ferido E a chorar Os olhos meus Um homem quando chora É porque ama E adora Um homem quando chora É porque ama E adora Vou procurar 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 Meu amor Vou procurar Procurar Seja lá Onde for Xa lalá Xa lalá Xa lalá Xa lalá Xa lalá Onde ela está, me diga, eu pago qualquer preço Ela se foi pra longe de mim, nem sequer deixou o seu endereço Se alguém souber, onde ela está, me diga, eu pago qualquer preço Não sei por que, nem dei motivo, e ela se foi, nem disse adeus Deixou em mim, um peito ferido, e ia chorar nos olhos meus Um homem quando chora, é porque ama e adora Um homem quando chora, é porque ama e adora Um homem quando chora, é porque ama e adora Um homem quando chora, é porque ama e adora Um homem quando chora, é porque ama e adora Um homem quando chora, é porque ama e adora Tanto tempo já se fez que ela partiu Eu aqui não esqueci daquele amor Já tentei mudar meu rumo nesta vida Meu destino é mesmo ser sofrido Peço a Deus que me dê força pra lutar E coragem pra trilhar outro caminho Pois sozinho já perdi a esperança De um dia encontrar um novo amor Como eu quero um amor que um dia perdi Como eu quero um amor que um dia perdi Como eu quero um amor que um dia perdi Já faz tanto tempo que ela partiu E eu aqui não esqueci aquele amor Já tentei mudar meu rumo nesta vida Meu destino é mesmo ser um sofredor Peço a Deus que me dê força pra lutar E coragem pra trilhar outro caminho Pois sozinho Pois sozinho já perdi a esperança E um dia perdi E um dia encontrar um novo amor Como eu quero um amor que um dia perdi Como eu quero um amor que um dia senti Como eu quero um amor que um dia perdi Como eu quero um amor que um dia perdi Xalala 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 xal Eu me entreguei, me deixei levar, pelas promessas o teu jeito de olhar Cadê o sorriso que me conquistou, não acredito que o sonho acabou Me diga amor, me diga, onde errei pra isso merecer Me diga amor, me diga, tudo eu fiz pra sempre ter você Então por que, ah, ah, por que, você me enfequiçou Então por que, ah, ah, por que, se você nunca quis meu amor Benzinho, tente me entender, eu não quis machucar você Difícil é dominar o coração, quando a paixão é maior que a razão Não chore amor, não chore, outra pessoa vai te desejar Não chore amor, não chore, outra pessoa vai querer te amar Eu me entreguei, me deixei levar, pelas promessas o teu jeito de olhar Cadê o sorriso que me conquistou, não acredito que o sonho acabou Me diga amor, me diga, onde errei pra isso merecer Me diga amor, me diga, tudo eu fiz pra sempre ter você Então por que, ah, ah, por que, você me enfequiçou Então por que, ah, 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 por que, se você nunca quis meu amor Benzinho, tente me entender, eu não quis machucar você Difícil é dominar o coração, quando a paixão é maior que a razão Não chore amor, não chore, não chore, outra pessoa vai te desejar Não chore amor, não chore, outra pessoa vai querer te amar Então por que, ah, 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 por que, você me enfequiçou Então por que, ah, 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 por que, se você nunca quis meu amor Então por que, ah, 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 por que, você me enfequiçou Então por que, ah, 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 ah amor, foi tudo que senti E quando te conheci Foi como o sol no meu céu Que me encheu de luz Em fim, o nosso amor cresceu, o sonho renasceu Uma louca paixão explodiu, explodiu dentro de mim Mais forte que um vulcão, e acha coração Pra tanto amor aguentar Amor, foi tudo que senti, quando te conheci Foi como o sol no meu céu, que me encheu de luz Em fim, o nosso amor cresceu, o sonho renasceu Uma louca paixão explodiu, explodiu dentro de mim Mais forte que um vulcão, e acha coração Pra tanto amor aguentar Te amo, te amo sim Como nunca amei Como nunca amei Te amo, te amo sim Como nunca amei Como nunca amei Anda, talentos DJ, Luciano Silva Cuidado do passado 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 Em fim, o nosso amor cresceu O sonho renasceu O sonho renasceu Uma louca paixão explodiu, explodiu dentro de mim Mais forte que um vulcão, e acha coração Pra tanto amor aguentar Pra tanto amor aguentar Te amo, te amo sim Como nunca amei Como nunca amei Te amo, te amo sim Como nunca amei Como nunca amei Te amo, te amo sim DJ Luciano Silva Recortando o passado Recortando o passado Recortando o passado Oh meu amor Eu preciso te dizer Que não dá mais pra viver Sem sentir Os seus carinhos A solidão Me faz sofrer Fiquei sozinha Sempre em busca De um novo amor Mas meus sonhos Mas meus sonhos Pertencem a ti Não consigo Me entregar A mais ninguém Pois só penso em ti Eu não sei dizer Eu não sei dizer De onde vem todo esse amor Fico a me perguntar Fico a me perguntar Como eu te amo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim DJ Luciano Silva Não consigo Não consigo Não consigo Me entregar A mais ninguém Hoje só penso em ti Hoje só penso em ti Hoje só penso em ti Eu não sei dizer De onde vem todo esse amor De onde vem todo esse amor Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Amor não consigo viver assim Tu és pra mim doce inspiração Quando te vejo um desejo explode em meu coração A solidão vai pra sempre enfim Quero esse teu corpo a me aquecer Sempre imaginei te pertencer Amo, te amo, te quero, te adoro Meu bem querer Eu e você agora somos um Eu se louco, esse amor não tem cura Então, meu bem, te chamo Vem me fazer feliz Banda, lavaredas DJ Luciano Silva Eu e você agora somos um Amo, te amo, te quero, te adoro Meu bem querer Eu e você agora somos um Amo, te amo, te quero, te adoro Meu bem querer Eu e você agora somos um Eu e você agora somos um Estava procurando por um amor Quando te vi pela primeira vez Se existir amor assim Espero seja até o fim De toda a minha vida O meu coração quase parou Quando vivi tamanha emoção Se for pecado te amar Com você eu quero estar Não importa as consequências, baby Eu te amo, baby, baby Com seu jeitinho você me tocou Baby, baby Não me abandone, não me deixe por favor Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se dane o mundo eu vou viver Esse romance eterno E não interessa o que vão pensar de nós Eu só sei viver junto a ti Não te esquecerei O meu coração quase parou Quando vivi tamanha emoção Quando vivi tamanha emoção Não me abandone Não me abandone, não me deixe por favor Eu quero fazer amor contigo A todo instante A todo instante E se dane o mundo eu vou viver Esse romance eterno E se dane o mundo eu vou viver Esse romance eterno Eu quero fazer amor contigo Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se dane o mundo eu vou viver E se dane o mundo eu vou viver E se dane o mundo eu vou viver Eu quero fazer amor contigo J. Jean Luciano Silva Recordando o passado Quero te ver junto a mim E nos meus sonhos poder falar Mas não te sinto aqui A não ser e se vou suportar Um galho seco que não florescerá Um marco-íris no céu sem cor Eu sinto a vida assim, sem teu amor pra poder partilhar Tua presença estará, nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir, colado ao meu poder dizer Eu te amo e não vou, suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará, presente sempre em mim E mais um dia então começará, e dos meus sonhos vou despertar E abro os olhos assim, na esperança de estar junto a mim Mas teu adeus sempre estará, na minha vida em todo lugar E teu calor em mim estará, e o tempo não apagará Tua presença estará, nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir, colado ao meu poder dizer Eu te amo e não vou, suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará, presente sempre em mim Eu te amo e não vou, suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará, presente sempre em mim Porque tua presença estará, nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir, colado sempre em mim Desde que você partiu Desde que você partiu, não vejo razão pra sorrir Eu te amo e não vou, suportar a tua ausência ao acordar Eu te amo e não vou, suportar a tua ausência ao acordar Não vejo razão pra sorrir DJ Luciano Silva Quem toca no meu corpo verá tantas marcas do que aconteceu O tempo não apagou as marcas desse amor entre você e eu Ficaram as cicatrizes no corpo, na alma, no coração, na mente Eu senti, não tem jeito, não tiro do peito que houve de a gente Eu não consigo te esquecer Como é difícil entender Um amor tão grande assim Está virando uma loucura Uma doença se cura Eu preciso resolver Essa dor dentro de mim Deus me diz o que fazer Pra me mostrar que eu te esqueça Preciso tirar você da cabeça E dizer pra mim que nunca mais Chega de tanto sofrer Por quem não gosta da gente Preciso esquecer você urgentemente Vai e me deixa em paz Deus me diz o que fazer Deus me diz o que fazer Pra me mostrar que eu te esqueça Preciso tirar você da cabeça E dizer pra mim que nunca mais Chega de tanto sofrer Por quem não gosta da gente Preciso esquecer você urgentemente Vai e me deixa em paz DJ Luciano Silva Recorrendo o passado O passado BELTA LOCIDADO 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 Quem tocar no meu corpo Verá quantas marcas Do que aconteceu O tempo não apagou As marcas desse amor Entre você e eu Ficarão as cicatrizes No corpo, na alma No coração, na mente Eu sei que não tem jeito Não tido do peito Que houve entre a gente Eu não consigo te esquecer Como é difícil entender Um amor tão grande assim Está virando uma loucura Uma doença sem cura Eu preciso resolver Essa dor dentro de mim DJ Luciano Silva Recordando o passado Eu sou louco por você E a emoção Dói demais quando te vejo Ah, eu vivo louco de paixão Só sei viver Quando você desperta o meu coração Meu bem Me tira desta ansiedade Da solidão Uou, uou, solidão É coisa que ninguém não vê Só sabe quem está sentindo É grande esse sofrer Não há remédio que pude Este amor não tem compaixão Nem outra mão que segure Não vai trazer solução Mas eu sou louco por você E a emoção Dói demais quando te vejo Ah, eu vivo louco de paixão Só sei viver Quando você desperta o meu coração Uou, uou, uou Me tira desta ansiedade Da solidão Meu bem Me tira desta ansiedade Da solidão DJ Luciano Silva Recordando o passado Uou, uou, solidão É coisa que ninguém não vê Só sabe quem está sentindo É grande É grande esse sofrer Não há remédio que cure Esse amor não tem compaixão Nem outra mão Nem outra mão que segure Não vai trazer solução É que eu sou louco por você E a emoção Dói demais quando te vejo Ah, eu vivo louco de paixão Só sei viver Só sei viver Quando você desperta o meu coração Meu bem Me tira desta ansiedade Da solidão Uou, uou, uou Me tira desta ansiedade Da solidão Música 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 DJ Luciano Silva DJ Iveson Beto Rambo Só as melhores Música Quando o sol No céu aparecer Quero estar Juntinho de você E num beijo te dizer O que sinto O que sinto por você Tanto amor Tanta paixão No coração Mas quando o sol No horizonte Se esconder Eu ficarei Pra sempre com você E no céu então surgirá As estrelas a brilhar E Deus abençoará E Deus abençoará O nosso amor Música Música DJ Luciano Silva DJ Iveson Beto Rambo Só as melhores Música Quando o sol No céu No céu aparecer Quero estar Juntinho de você Juntinho de você E num beijo te dizer O que sinto por você Tanto amor Tanta paixão No coração No coração Mas quando o sol No horizonte Se esconder Eu ficarei Eu ficarei Pra sempre com você E no céu então surgirá As estrelas a brilhar E Deus abençoará O nosso amor E no céu E no céu então surgirá As estrelas a brilhar E Deus abençoará O nosso amor E no céu então surgirá As estrelas a brilhar E Deus abençoará E Deus abençoará O nosso amor E no céu então surgirá As estrelas a brilhar Viajando no futuro do tempo DJ Luciano Silva Eu sei Que você Quer dizer A mim O verdadeiro amor Não tem fim E comigo não foi assim Foi só ilusão Enfim O seu silêncio dói Em mim Eu sinto Seus beijos Perdi Perdão Pra não magoar meu coração As coisas que falou Em vão Sem coragem sai Nem diz O seu silêncio dói Em mim Em mim Em mim Tem que sol E banda Chamas Viajando no futuro do tempo DJ Luciano Silva Eu sinto Que você Eu sinto Que você Precisa Saber Eu não posso falar Porque Tenho a vontade Mas Enfim Posso com o tempo Aprender O seu silêncio O seu silêncio dói Em mim Em mim Eu sinto Eu sinto Em mim Em mim Em mim Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Onde Onde eu sonhei com você Fazendo amor com você Meu amor Como é bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom É tão bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você No sonho você me beijava E para o quarto me levava e pedia Pra que eu maltratasse você Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você Banda Lágrimas da paixão Eu puxava os teus cabelos Te batia e você em joelhos Nem implorava pra eu te amar E você bronzeadinha De bebidó na cama toda minha Desse sonho não quero acordar Que sonho bom Que sonho bom É tão bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você DJ Luciano Silva Então eu te amava como nunca te amei Mesmo dormindo ao hogar não cheguei Que pena que era um sonho meu amor Acordei Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom É tão bom sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom Ai como é bom Meu amor sonhar com você Que sonho bom Que sonho bom Como é bom sonhar com você DJ Luciano Silva Oh DJ da Cumba O DJ da Cumba O DJ da Cumba ο DJ da Cumba O DJ da Cumba Somho Vem Capè di Aninha Luciano Silva Silva, 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 Silva Luciano Silva, 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 Silva Para os ingenieros de Corredores Viales Bailando, lo gozo, mi rimo, sabroso 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 Luciano Silva, 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 Silva Bailando, lo gozo, mi rimo, sabroso Bailando, lo gozo 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 E na memória de Orlando Molares Bailando eu gozo, mi ritmo sabroso 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 Luciano Silva Luciano Silva Amorosa Amoroso Amorosa Amoroso Amoroso Amorosa 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 Tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me doy mi santa aunque le cueste morir DJ Luciano Silva Moto na moto wako kuma he Zera nyoso tuko tambulaka Kipande lipe na suka he Monge hee, monge hee, monge hee Monge hee, monge hee, monge hee Opepe ya mbule kondiko ya Nako bata nanda ite Opepe ya mbule kondiko ya Nako bata nanda ite Nako kuma hee Basia moto eko silai Moto na moto a kuma hee Zera nyoso tuko tambulaka Kipande lipe na suka he Basia moto eko silai Moto na moto a kuma he Zera nyoso tuko tambulaka Ipande lipe na suka hee Monge hee, monge hee, monge hee Monge hee, monge hee, monge hee, monge hee, monge hee Nako kuma hee Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. måste. Sim, sim. Sí, sim. Anciano Silva Olha pra mim como se eu fosse uma comida Aquele prato gostoso que quer me devorar Fica com água na boca feito fera faminta Pensando no que faria se pudesse me agarrar Em pensamento você já tirou minha roupa Beijou minha boca e fez amor comigo Na sua imaginação me devorou inteiro Seu olhar me dá medo Você é um perigo Seu olhar me dá medo Você é um perigo Seu olhar me dá medo Você é um perigo Seu olhar me dá medo Faz tanto tempo que nem sei O que é sorrir, o que é ter Felicidade e um pouco de calor Desde o dia em que você Olhou pra mim e disse adeus Eu sigo triste sem querer viver Por toda parte procurei Notícias suas tudo em vão Cada resposta uma desilusão Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Não morreu a esperança Vive ainda a lembrança Que nem mesmo o tempo vai matar O seu jeito tão criança Sua ausência e a distância Mas aumenta a sede de te amar Recordando o passado Por toda parte procurei Notícias suas tudo em vão Cada resposta uma desilusão Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou Vou fraquejando no caminho Hoje eu escutei no rádio Uma linda canção de amor Fechei os olhos Voltei no tempo E lembrei do nosso amor Quando dançávamos a garradinha Quase sem sair do lugar E nossas juras e promessas De nunca nos separar Uma canção de amor Uma canção de amor Eu fiz pra você Onde você estiver Deve se lembrar Quando você chegou Pra me dizer Que era o fim E a terminar Vez ou outras me pego Cantando Aquela canção Amor Não vai Não faça isso comigo não Amor Não vai Se você for O que será Do meu coração Não vai Não faça isso comigo não Amor Não vai Se você for O que será Do meu coração Pois eu escutei no rádio Uma linda canção de amor Fechei os olhos Voltei no tempo E lembrei do nosso amor Quando dançávamos a garradinha Quase sem sair Do lugar E nossas juras e promessas De nunca nos separar Uma canção de amor Eu fiz pra você Onde você estiver Deve se lembrar Quando você chegou Pra me dizer Que era o fim E terminar Vez ou outras me pego Cantando Aquela canção Amor Não vai Não vai Não faça isso comigo não Amor Não vai Se você for O que será Do meu coração Não vai Não faça isso comigo não Amor Não vai Se você for O que será Do meu coração Não vai Não faça isso comigo não Amor Não vai Se você for O que será Do meu coração Não vai Não faça isso comigo não Amor Não vai DJ Luciano Silva Recordando o passado Quem é Quem foi Nunca deixa de ser Quem é Quem foi Quem foi Nunca deixa de ser Se você pensa que sempre me enganou Alguém que te conhece bem melhor foi quem me falou Tudo sobre você E suas Verdades E suas mentiras Mulher mal amada Incompreendida Mas isso é o seu jogo só pra comover Tudo sobre você E suas verdades E suas mentiras Mulher mal amada Incompreendida Mas isso é o seu jogo só pra comover Quem não te conhece que te leve pra casa Quem não te conhece que te leve pra casa Me engana Se engana Você pensa que me engana Se engana Me engana Por trás desta roupa Bonita e bacana Me engana Se engana Você pensa que me engana Se engana Me engana Por trás desta roupa Você pensa que me engana Você pensa que me engana DJ Luciano Silva Recordando o passado Tudo sobre você E suas verdades E suas mentiras Mulher mal amada Incompreendida Mas isso é o seu jogo só pra comover Tudo sobre você E suas verdades E suas mentiras Mulher mal amada Incompreendida Mas isso é o seu jogo só pra comover Quem não te conhece que te leve pra casa Quem não te conhece que te leve pra casa Me engana Se engana Você pensa que me engana Se engana Me engana Por trás desta roupa Bonita e bacana Me engana Se engana Você pensa que me engana Se engana Me engana Por trás desta roupa Mais um dia passa E eu te esperando Sozinho de madrugada Saudade vai me matando Não durmo direito Não durmo direito Pensando em mim Amada Quero dar um jeito Minha vida anda errada Só você pode trazer A minha felicidade Sem você Eu sou mais um perdido nesta cidade Só você pode trazer A minha felicidade Sem você Eu sou mais um perdido nesta cidade Mas um dia passa E eu te esperando Sozinho de madrugada Saudade vai me matando Não durmo direito Não durmo direito Não durmo direito Não durmo direito Pensando em mim Amada Quero dar um jeito Minha vida anda errada Só você Só você pode trazer A minha felicidade Sem você Eu sou mais um perdido nesta cidade Só você pode trazer A minha felicidade Sem você Sem você Eu sou mais um perdido nesta cidade Só você pode trazer A minha felicidade Sem você Eu sou mais um perdido nesta cidade Só você pode trazer Só você pode trazer A minha felicidade DJ Luciano Silva Recortando o passado Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. E então, por que você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar chancado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem vem dizer, por que não me ensinou a esquecer você. DJ Luciano Silva, recordando o passado. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração, entrou em meu coração. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração. Sim, tudo foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor, entrou em meu coração, também precisou ter a verina. Não adianta que eu não vou me entregar, acaba com esse papo de quem quer me amar, Acaba com esse papo de quem quer me amar. Você mesmo a falou pra eu não me apaixonar. Acaba com esse papo de quem quer me amar, você mesma falou pra eu não me apaixonar. E fico abençado como eu gostei e gostei maisでした wir đâu ficou aqui fazer o amor. Apaixonei, foi assim que pedi Vim pra dizer adeus, eu preciso partir E quero um sorriso seu Um sorriso seu Um sorriso seu E quero um sorriso seu Um sorriso seu Um sorriso seu E quero um sorriso seu Um sorriso seu Contando o passado Foi ele, DJ Luciano Silva Não sei por que você vive assim Tão triste meu amor a chorar Será que você não entende O quanto vivo pra te amar Não sei por que você vive assim Tão triste meu amor a chorar Será que você não entende O quanto vivo pra te amar Então pra que chorar E então pra que sofrer Se o tempo já mostrou O quanto eu gosto de você E então pra que chorar E então pra que sofrer Se o tempo já mostrou Se o tempo já mostrou O quanto eu gosto de você A tua indiferença O jeito de me querer Mas não faz mal Não faz mal Eu amo você Mas não faz mal Não faz mal Não faz mal Eu amo você Recortando o passado Correio, DJ Luciano Silva Não sei por que você vive assim Tão triste meu amor a chorar Será que você não entende O quanto vivo pra te amar Não sei por que você vive assim Tão triste meu amor a chorar Será que você não entende O quanto vivo pra te amar E então pra que chorar E então pra que sofrer Se o tempo já mostrou O quanto eu gosto de você E então pra que chorar E então pra que sofrer Se o tempo já mostrou O quanto eu gosto de você A tua indiferença O jeito de me querer Mas não faz mal Não faz mal Eu amo você Mas não faz mal Não faz mal Eu amo você Meu bem Mas não faz mal Não faz mal DJ Luciano Silva Recortando o passado O passado O passado Você me disse Pra ir embora Que eu fosse feliz E tentasse esquecer Nenhuma coisa Nem outra O meu peito Chora Chora de saudade De amor por você De amor por você Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Tô vivendo por viver Sem você Tudo é tão triste Nada mais pra mim existe Eu só sei amar você O sucesso não para Com ele Luciano Silva Luciano Silva Luciano Silva Luciano Silva Luciano Silva Sem outra O meu peito Chora 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 de saudade De amor por você Eu estou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Estou vivendo por viver Estou vivendo por viver Sem você Tudo é tão triste Nada mais pra mim existe Eu só sei amar você Vem meu amor Eu estou aqui Estou doidinho pra te amar Vem por favor Espero por ti Eu só quero te abraçar Vem meu amor Eu estou aqui Estou doidinho pra te amar Vem por favor Espero por ti Eu só quero te abraçar Vem meu amor Eu estou aqui Vem por favor Espero por ti Eu só quero te abraçar Vem meu amor Vem meu amor Eu só quero te abraçar Vem meu amor Eu só quero te abraçar Te esperando Coração Te chamando Vem correndo Me ver É grande demais A saudade Que sinto O meu bem De você Te amo Amor De verdade Não sei te esquecer Por isso Volte amor Venha ver Como eu estou Vem matar a saudade É grande a vontade Vem me dar calor Por isso Por isso Volte amor Vem a ver Como eu estou Vem matar a saudade É grande a vontade Vem me dar calor 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 Eu estou Eu estou Esperando Coração Te chamando Vem me dar calor 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 Como eu estou Vem me dar calor Vem me dar calor Vem me dar calor Vem me dar calor Vem matar a saudade Olho pro céu e vejo que Tudo não se acabou Se você foi pro horizonte Mas sei que um dia vai voltar Para mim te amar Lembro quando eu te conheci A vida para mim mudou Aquele teu sorriso lindo Foi que me refençou Teu amor pra mim é tudo Posso ficar feliz no segundo Sei que o tempo vai passar Mas eu estou a lhe esperar Sei que o tempo vai passar Mas eu estou a lhe esperar O sucesso não parou Olho pro céu e vejo que Tudo não se acabou Se você foi pro horizonte Mas sei que um dia vai voltar Para mim te amar Lembro quando eu te conheci A vida para mim mudou Aquele teu sorriso lindo Foi que me refençou O teu amor pra mim é tudo O teu amor pra mim é tudo Sei que o teu amor pra mim é tudo Sei que o tempo vai passar Mas eu estou a lhe esperar Amor, eu nunca te esqueceri O teu amor pra mim é tudo Pera, eu nunca te esqueceri Não sei quanto tempo Ficarei perdido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Olha, eu já te amei Parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração E olhos a chorar Só queri olhar você Sonhei na vida Encontrar um grande amor Soma, dividir Carinho, alegria e dor Mas tem que esperança Se você não cansa Nunca te me magoar Até meu coração Já vim que é ilusão Por você se apaixonar Desisto Eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe Um dia a gente volta a se ver E a saudade vem nos dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar O sucesso não para Com o meme Oceano Silva Oceano Silva Sonhei na vida Encontrar um grande amor Sonhar, dividir Carinho, alegria e dor Mas tem que esperança Mas tem que esperança Se você não cansa Nunca te me magoar Até meu coração Já vim que é ilusão Por você se apaixonar Desisto Eu já lutei demais por você Vai ser difícil de te esquecer Mas pelo menos vou tentar Quem sabe Um dia a gente volta a se ver E a saudade vem nos dizer Que nunca é tarde pra se amar Viver é sonhar Viver é sonhar Viver é sonhar Não vejo motivo Pra tanto amor chegar ao fim Eu te amo Você me ama Pra que sofrer assim, assim Eu sei que brigamos Mas quem não briga, meu amor Precisamos pensar direito Sem rancor Se eu errei Me perdoa Não erro mais Se foi você Quem me ilunge Tanto faz Vamos viver Nossa paixão Amar sem pensar Em solidão Vamos viver Nossa paixão Amar sem pensar Em solidão Não vejo motivo Não vejo motivo Pra tanto amor chegar ao fim Eu te amo Você me ama Pra que sofrer assim, assim Eu sei que brigamos Eu sei que brigamos Mas quem não briga, meu amor Precisamos pensar no amor Precisamos pensar direito Amar sem pensar em solidão Vamos viver Nossa paixão, amar sem pensar, em solidão Vamos viver nossa paixão, amar sem pensar, em solidão Vamos viver nossa paixão, amar sem pensar, em solidão DJ Luciano Silva Recordando o passado Linda menina, não chore agora Eu não vou embora Eu não vou embora, não chegou a hora Quero sorrindo seu rosto lindo Quando eu for partindo Levo na lembrança seu lindo sorriso Vou te amar para sempre, linda Não me importa por onde eu andar Vou me lembrar desses nossos momentos E um dia prometo aqui Vou voltar, vou voltar aqui Outra vez pra você Vou voltar aqui Outra vez pra você Linda menina, não chore agora Eu não vou embora Eu não vou embora, não chegou a hora Quero sorrindo seu rosto lindo Quando eu for partindo Levo na lembrança seu lindo sorriso Vou te amar para sempre, linda Não me importa por onde eu andar Vou relembrar Vou relembrar sempre nossos momentos Um dia prometo aqui Um dia prometo aqui Pra você Vou voltar aqui Vou voltar aqui Contando o passado A estrola vai tocando A estrola vai tocando Os versos de um poema de amor Que se acabou Faço o passado Faço o que posso pra esquecer Que um dia Que um dia Que um dia também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei nada pra você Igual há tantos que você mentira O quadro da parede vou tirar Pra não mais sofrer Eu quero convidar agora O meu amigo Litor Da banda Labaredas A maior banda de brega do país Obrigado, Tarsísio Andrade O prazer é nosso Ele está participando De mais um grande sucesso seu, meu querido Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez o teu retrato Eu não precisaria me importar Com o quadro na parede do meu quarto Ao longe uma vitrola vai tocando Os versos de um poema de amor Que se acabou Passa o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei nada pra você Igual há tantos que você mentira O quadro da parede vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei nada pra você Igual há tantos que você mentira O quadro da parede vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei nada pra você Igual há tantos que você mentira O quadro da parede vou tirar Pra não mais sofrer Viajando por o mundo Por causa de você Modifiquei a minha vida Meu mundo lhe entreguei Paixão minha querida Por causa de você Modifiquei a minha vida Meu mundo lhe entreguei Meu mundo lhe entreguei Paixão minha querida Você é pra mim Aquilo que mais quero O amor enfim Em sonho te venero A razão do meu viver A mulher que eu buscava Meu amor enfim Meu amor Meu bem querer Tudo quanto esperava Por causa de você Modifiquei a minha vida Meu mundo lhe entreguei Paixão minha querida Você é pra mim Aquilo que mais quero O amor enfim Em sonho te venero Em sonho te venero A razão do meu viver A mulher que eu buscava Meu amor Meu bem querer Tudo quanto esperava Por causa de você Por causa de você Por causa de você Por causa de você Foi uma porrada, na minha cabeça, eu sem esperar, você disse esqueça, é um pesadelo. É o que pode ser, se eu te amo tanto, como posso te esquecer, não sei o que fiz, onde foi que eu errei, te amar, te amar, é tudo o que sei. Eu quero falar, você diz não tenha pelo, não posso aceitar, eu preciso acordar, desse pesadelo. Foi uma porrada, na minha cabeça, eu sem esperar, você disse me esqueça, é um pesadelo. É o que pode ser, se eu te amo tanto, como posso te esquecer. Não sei o que fiz, onde foi que errei, te amar, te amar, é tudo o que sei. Eu quero falar, você diz não tenha pelo, não posso aceitar, eu preciso acordar, desse pesadelo. Não posso aceitar, eu preciso acordar, desse pesadelo. Eu não posso aceitar, eu preciso acordar, desse pesadelo. Jamais vou aceitar, eu preciso acordar, desse pesadelo. Porque você vai embora assim, sem dizer nada, eu não sei o porquê. Porque, porque você vai me deixando assim, não estou entendendo, meu amor, diga porquê. Você sabe qual é o motivo, não fique fingindo assim, dediquei pra você, meu amor, que a outra você se empregou. Eu não quero viver como um homem, que divide o seu coração. Me deixe em paz, não quero mais saber de você. Me deixe em paz, não quero ouvir falar o seu nome. Sei, meu bem, sei, meu bem, que eu errei, foi demais. Te peço perdão outra vez, não faço isso jamais. Perdoa o meu erro, eu não vivo sem você. Esquecemos esses maus momentos, eu quero com você viver. Eu e você, você e eu, fazendo amor, amor. Eu e você, você e eu, fazendo amor, amor. Eu e você. Mônica Carvalho, é um prazer estar cantando com você. Você sabe qual é o motivo, não fique fingindo assim, dediquei pra você, meu amor, que a outra você se entregou. Eu não quero viver como um homem, que divide o seu coração. Me deixe em paz, não quero mais saber de você. Me deixe em paz, não quero ouvir falar o seu nome. Sei, meu bem, que eu errei, foi demais. Te peço perdão outra vez, não faço isso jamais. Perdoa o meu erro, eu não vivo sem você. Esquecemos esses maus momentos, eu quero com você viver. Eu e você, você e eu, fazendo amor, amor. Eu e você, você e eu, fazendo amor, amor. Eu e você, você e eu, fazendo amor, amor. Eu e você, você e eu, fazendo amor, amor. Eu e você, você e eu, fazendo amor, amor. Panta WC. DJ Luciano Silva. Tire essa roupa, vamos fazer amor. Esqueça tudo, o que passou, passou. Se eu pudesse te daria a lua e as estrelas, o brilho do sol, o céu e o mar, só pra não te ver chorar. Tire essa roupa, vamos fazer amor. Esqueça tudo, o que passou, passou. Sei que você me quer, como eu quero você. Estamos morrendo de desejo. Se eu pudesse te daria a lua e as estrelas, o brilho do sol, o céu e o mar, só pra não te ver chorar. Tire essa roupa, vamos fazer amor. Tire essa roupa, vamos fazer amor. Esqueça tudo, o que passou, passou. Eu sei que você me quer, como eu quero você. Estamos morrendo de desejo. Estamos morrendo de desejo. Estamos morrendo de desejo. Desculpe, baby. Estou partindo. Desculpe, baby. Desculpe, baby. Eu já vou indo. Te peço, baby. 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 Me amar. Não consegui. Desculpe, baby. Desculpe, baby. É o fim. Desculpe, baby. Eu vou embora. Te peço, baby. Não chore agora. Não deixe rolar em seu rosto uma lágrima. Em vão. Pode dizer, mas tenho outra no meu coração. Baby, eu vou te deixar, mas sempre vou lembrar. Dos momentos de felicidade, você junto a mim. Querer não é gostar, eu tentei te amar. Não consegui. Desculpe, baby. É o fim. Desculpe, baby. É o fim. Desculpe, baby. É o fim. É o fim. O sucesso não para. Com ele é o Luciano Silva. Luciano Silva. Sou de você. Quando quiser é só me chamar. Tô louco pra ver. Um dia nós dois recomeçar. Sou de você. Quando quiser é só me chamar. Tô louco pra ver. Um dia nós dois recomeçar. Quando a saudade apertar. O seu coração. Darei mil abraços. Esperar. Que sou teu então. Tem pena de mim. Tem pena de mim. Vem amor, pros meus braços. Então vamos recomeçar outra vez. Quero você. Meu desejo. Meus dias sofridos. Procure entender. Vem amor, pros meus braços. Então vamos recomeçar outra vez. Quero você. Meu desejo. Meus dias sofridos. Procure entender. Assim que é arrogante. DJ Luciano Silva. Recordando o passado. 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 Quando a saudade apertar. O seu coração. Darei mil abraços. Verá. Que sou teu então. Tem pena de mim. Tem pena de mim. Vem amor, pros meus braços. Então vamos recomeçar outra vez. Quero você. Meu desejo. Meus dias sofridos. Procure entender. Vem amor, pros meus braços. Então vamos recomeçar outra vez. Quero você. Meu desejo. Meus dias sofridos. Procure entender. Vem amor, pros meus braços. Então vamos recomeçar outra vez. Então vamos recomeçar outra vez. Quero você. Meu desejo. Meus dias sofridos. Procure entender. Vem amor, pros meus braços. Então vamos recomeçar outra vez. Prega das antigas. Prega das antigas. Com ele é bem melhor. DJ Luciano Silva. Prega das antigas. Com ele é bem melhor. DJ Luciano Silva. Eu amo. Ainda escrevo mil bilhetes. Com versos apaixonados. Até faço serenata. E choro de emoção. Com alguém assim. É difícil de existir. Por isso. Não desprezo meu amor. E é tão verdadeiro. E você pode sentir. Que eu estou por dentro de você. Fecho os olhos pra me ver. Te amando. Cuidando de você. Enfrentando. O mundo pra te proteger. Gritando. O seu nome. Matando. Sua fome de prazer. Porque eu sou você. O sucesso não para com ele. Luciano Silva. Luciano Silva. Sou do tipo de amante. Que ainda manda flores. Capaz de qualquer loucura. Pela mulher que eu amo. Ainda escrevo mil bilhetes. Com versos apaixonados. Com versos apaixonados. Até faço serenata. E choro de emoção. Com alguém assim. É difícil de existir. Por isso. Não desprezo meu amor. Que é tão verdadeiro. Que é tão verdadeiro. Que você pode sentir. Que eu estou por dentro de você. Fecho os olhos pra me ver. Te amando. Te amando. Cuidando de você. Enfrentando. O mundo pra te proteger. O mundo pra te proteger. Gritando. O seu nome. O seu nome. Enfrentando o mundo pra te proteger Tua beleza está no teu sorriso O teu modo de andar, acho tão lindo Quando estás comigo, me deixas louco Teu beijar dente em mim, me acende um fogo E se torna em brasa, essa paixão Menina louca, linda, dona do meu coração É por isso que te quero cada vez mais Menina, eu sei o quanto tu me satisfaz É por isso que te quero cada vez mais Menina, eu sei o quanto tu me satisfaz Gosto de te ver no espelho, sempre se olhando Com teu jeito lindo e meigo, se penteando Quando colocas aquele batom, fico a pensar Em tirar ele com beijo e te amar Quando eu volto a realidade, você me diz Filho está na hora, tenho que ir A paixão brasileira do Brega tem a honra de convidar O meu amigo Midor, da banda Labareda Concordando o passado Com ele, DJ Luciano Silva Gosto de te ver no espelho, sempre se olhando Com teu jeito lindo e meigo, se penteando Quando colocas aquele batom, fico a pensar Em tirá-lo com um beijo e te amar Quando volto a realidade, você me diz Filho está na hora, tenho que ir É por isso que te quero cada vez mais Menina, eu sei o quanto tu me satisfaz É por isso que te quero cada vez mais Menina, eu sei o quanto tu me satisfaz É por isso que te quero cada vez mais Menina, eu sei o quanto tu me satisfaz Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar A felicidade existe, é só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Meu amor Veneza Brasileira Luciano Silva Luciano Silva Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Viajando todo o tempo Vá Mesmo que eu sofrá Pode ir Mas quando voltar Não estarei aqui A te esperar Nesse lugar Você não vai me encontrar Você disse que me amava Eu de pouco acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá Vá Eu agora não te amo mais Já não sou Aquele povo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça Mas não se esqueça Que eu sempre Que você me enganou Nesse seu falso amor, que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você me enganou, com palavras de amor Mas não se esqueça, que eu sempre te amei Que eu não mereça, tudo que você me fez Que me fez, que me fez Que me fez, que me fez Que me fez Prega das Amiga, com ele é bem melhor DJ Luciano Silva Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz, como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você, como sonha acordado Tudo vê E não ter Um dia se passa, mais apaixonado Estou Ó lua que vem, traga ela Por favor É a minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você, como sonha acordado O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vendi mocinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Como eu não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vendi mocinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O sucesso vão parar Com ele Luciano Silva Luciano Silva Vanderlei Andrade Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você Como sonha acordado Tudo bem O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vendi mocinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Viajando no Brasil Turma no tempo DJ Luciano Silva Quando eu fiquei sozinho Quase a saudade me matou Eu espero seja onde for Volte pra vivermos esse amor Estou sofrendo Sinto tanto frio Só teu corpo pode me esquentar Vem me acariciar de novo Não vá me esquecer Não, não me deixe sofrendo assim Não deixe meu bem viver assim Não me acostumei a viver sem ti Não aprendi Não aprendi se te fiz feliz Porque você não vê Porque você não vê Como é fácil a gente se entender Não sei viver assim Quando eu fiquei sozinho Quase a saudade me matou Eu espero seja onde for Eu espero seja onde for Volte pra vivermos esse amor Estou sofrendo Estou sofrendo Sinto tanto frio Só teu corpo pode me esquentar Vem me acariciar de novo Não vá me esquecer Não, não me deixe sofrendo assim Não deixe meu bem viver assim Não me acostumei a viver sem ti Não aprendi se te fiz feliz Porque você não vê Porque você não vê Como é fácil a gente se entender Não sei dizer assim Não sei dizer assim Oh, mas dá-lhe não vá E tu Ai de mim sem um cervejo amor Liga ao menos pra dizer alô Fale um pouco, diz como é que vai Volta, baby Vem me satisfaz Vem correndo Larga o telefone Tô aqui sozinho te esperando Pronto para te abraçar Vem, vem correndo Vem correndo Amor Oh, 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 yeah Uh, oh, 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 oh O céu, a lua e o mar Até fiz loucuras por você Te dei carinho, dei meu coração A minha vida coloquei em suas mãos Você me desprezou, agora é tarde Já não te quero mais, você não quis Me dá seu amor, você não quis Meu coração, você não quis Ficar comigo, por isso decidi Não quero mais você, não quero mais você Estou partindo pra bem longe pra não mais te ver Não quero mais te ver, estou partindo sim Você faz parte de uma história que chegou ao fim Ao fim Ao fim Tudo fiz para você me amar Mas você não soube me entender Desde o céu, a lua e o mar Até fiz loucuras por você Te dei carinho, dei meu coração A minha vida coloquei em suas mãos Você me desprezou, agora é tarde Já não te quero mais, você não quis Me dá seu amor, você não quis Meu coração, você não quis Ficar comigo, por isso decidi Não quero mais você, não quero mais você Estou partindo pra bem longe Estou partindo pra bem longe pra não mais te ver Não quero mais te ver Estou partindo sim Você faz parte de uma história que chegou ao fim Ao fim Ao fim Ao fim Cortando o passado Com ele DJ Luciano Silva Estava no sol Quando tudo parecia Resolvido entre nós Resolvido entre nós Resolvido entre nós O amor que existiu Era mais forte que tudo Era mais forte que tudo E de repente acabou O amor E por que eu não sei Lutar por uma ilusão Ter esperança Quem sabe um dia Voltar A te abraçar A te beijar E te amar Recordando o passado Com ele DJ Luciano Silva O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Lutar A me Uma ilusão, ter esperança, quem sabe um dia, voltar a te abraçar, a te beijar e te amar. Eu quero sonhar, com aquele encontro, baby, que me fez tão feliz, que me fez tão feliz. É doce ilusão, mesmo que haja distância, pra viver junto a ti. DJ Luciano Silva, recordando o passado. Mais uma vez, volto a escrever, para dizer o quanto te quis. Nas tuas juras de amor, eu sempre acreditei, mas agora vejo o quanto eu me enganei. Mais uma vez, escrevo a chora, tu nem tivestes pena de mim. Se existe um Deus lá no céu, um dia tu vais pagar, tudo o pranto que eu derramei, haverás de chorar. Ai como é triste a gente viver, amargurado na solidão. Sofrer calado faz padecer, dilacerando um coração. Escuta ao menos minha canção, já que mais nada posso te dar. A dor de uma desilusão, o tempo faz esquecer, mas de ti só me esquecerei, quando eu morrer. Chama do cega DJ Luciano Silva, recordando o passado. Ai como é triste a gente viver, amargurado na solidão. Sofrer calado faz padecer, dilacerando um coração. Escuta ao menos minha canção, já que mais nada posso te dar. A dor de uma desilusão, o tempo faz esquecer, mas de ti só me esquecerei, quando eu morrer. Mas de ti só me esquecerei, quando eu morrer. Mas de ti só me esquecerei, quando eu morrer. Mas de ti só me esquecerei, quando eu morrer. DJ Luciano Silva, recordando o passado, 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 passado. Meu bem vai me perdoar, o que fiz foi sem pensar. Veja como eu estou, preciso desse amor. Eu jamais vou acabar, porque tudo começou. Se você me aceitar, eu jamais vou te deixar. Vou te amar, ser sempre o seu grande amor. Se você me perdoar, eu jamais vou te deixar. Vou te amar, ser sempre o seu grande amor. Se você me aceitar, para mim tudo acabou. Eu te peço por favor, traz depressa esse calor. Veja como eu estou, não consigo mais viver. Veja como eu estou. Se você não me aceitar, para mim tudo acabou. O que fiz foi sem pensar. Veja como eu estou. Vou te amar, ser sempre o seu grande amor. Vou te amar, ser sempre o seu grande amor. Se você me perdoar, eu jamais vou te deixar. Vou te amar, ser sempre o seu grande amor. Vou te amar, ser sempre o seu grande amor. As estrelas brilham por nós dois. Os anjos abençoam nosso amor. Sinto-me feliz quando ao teu lado estou. Estou Ao amanhecer Tudo é mais lindo Os raios do rei sol Me deixa livre Livre pra viver Eternamente O amor DJ Lucidio Silva Recordando o passado O orgulho liberta um pouco Até que a vida um dia nos separe Junto a teu lado eu vou viver Eu sempre te amei Como ninguém Juntos para sempre Eu e você Vem não se demore Vem correndo pros meus braços Vem que eu vou te amar pra sempre Meu amor Amor Meu amor Chama-nos da paixão Até que a vida um dia nos separe Junto a teu lado eu vou viver Eu sempre te amei como ninguém Junto para sempre eu e você Até que a vida um dia nos separe Junto a teu lado eu vou viver Eu sempre te amei Viajando no todo do tempo DJ Luciano Silva Não, não diga adeus a quem te ama Meu coração é quem reclama E pede pra você ficar Ah, o meu ciúme é passageiro Apenas foi um desespero Eu vou tentar me controlar Acredite amor Tudo irá mudar Não me diga adeus Vamos conversar Acredite amor Não irá mudar Não me diga adeus Vamos conversar Não me diga adeus Não me diga adeus Amor Viajando no todo do tempo DJ Luciano Silva Banda Chamas de Paixão Não, não diga adeus A quem te ama Meu coração é quem reclama E pede pra você ficar Ah, o meu ciúme é passageiro Apenas foi um desespero Eu vou tentar me controlar Acredite amor Tudo irá mudar Não me diga adeus Vamos conversar Acredite amor Tudo irá mudar Não me diga adeus Vamos conversar Não vá Não vá Não vá Não me diga adeus Amor Não vá Não vá Não vá Não vá Não me diga adeus Amor Não vá Não vá Não vá Não vá Não me diga adeus Amor Não vá Não vá Não vá Não vá, não me diga adeus amor Não vá, não vá, não vá Não me diga adeus amor Foi você quem quis assim Acabar com o nosso amor Sem motivo chega ao fim Tudo agora terminou As lembranças que guardei Até hoje não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Não vá Acabar porque mal começou Porque Você é o meu único amor Os momentos que passei Até hoje não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Não vá Acabar o que mal começou Porque Você é o meu único amor Paixão Brasileira do Brega DJ Luciano Silva Foi você quem quis assim Acabar com o nosso amor Sem motivo Sem motivo chega ao fim Tudo agora terminou As lembranças que guardei Até hoje não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Não consigo mais te amar Não vá Acabar porque mal começou Por quê? Você é o meu único amor Porque você é o meu único amor Nos momentos que passei Até hoje não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Não consigo mais te amar Não vá Acabar porque mal começou Porque Você é o meu único amor E você é o meu único amor Luciano Silva DJ Iveson Detonando Só as melhores Nessa vida tudo passa Continuo a esperar Por alguém que ainda creia No amor que tenho pra dar Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Tudo fiz pra que um dia Não desce muito amor Não desce muito amor Mas você com as afana Partiu sem me avisar Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Gente jovem como eu Minha história resumo Minha história resumo Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Como eu Como eu Como eu DJ Luciano Silva DJ Iveson Detonando Só as melhores Ainda quando menino Eu tinha um sonho encantado Amar, ter alguém, ser amado E me reavisando Na trilha do meu destino No amor eu fui sempre usado E o meu coração machucado Tem medo de amar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria Um amor de verdade Sentir o gosto Da felicidade Que há muito tempo Eu escuto falar Só falar Quero sentir Esse amor de verdade Passar do sonho Na realidade E finalmente Me realizar Canta Lourado Lourado Recordando o passado Com ele DJ Luciano Silva E a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria Um amor de verdade Sentir o gosto Da felicidade Que há muito tempo Eu escuto Falar Só falar Quero sentir Esse amor de verdade Passar do sonho Pra realidade E finalmente Me realizar Eu só queria Eu só queria Um amor de verdade Sentir o gosto Da felicidade Que há muito tempo Eu escuto Falar Só falar Quero sentir Quero sentir Esse amor de verdade Passar do sonho Pra realidade E finalmente Me realizar Eu só queria Um amor de verdade Sentir o gosto Da felicidade E há muito tempo Eu escuto Falar Só falar Luciano Silva Vem meu amor Estou aqui Todo tempo A te esperar Quanta saudades Tu me traz Guardo tudo De bom Pra te dar Meu amor Eu não posso Eu não posso Viver Distante assim De você Ficar sem você É o meu fim Não vou suportar Esta dor Oh, 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 oh Cortando o passado Com ele DJ Monceano Silva Eu não posso Viver Viver Distante assim De você Ficar sem você Ficar sem você É o meu fim Não vou suportar Esta dor A nossa história De amor Neste mundo Não há outra igual Todo amor E mais te dei Volta amor Irei sempre Te amar Volta meu amor 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 Oh, 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 oh DJ do Cielo Silva Recordando o passado Sei, não existe em você Amor que eu possa ter Meu mundo em teu viver Já não existe Sei, que te amo demais Tudo eu deixei pra trás Por teu amor que eu sei Já não existe Eu te peço, volta meu bem Teu calor não sinto em ninguém Não me deixe sofrer assim Vem meu amor Vem pra mim DJ Luciano Silva DJ Iveson Só um vazio ficou Meu coração guardou Essa ilusão que em mim ainda existe Dói A lembrança do fim Me machucando assim Por esse amor que em mim ainda existe Eu te peço, volta meu bem Teu calor não sinto em ninguém Não me deixe sofrer assim Vem meu amor Vem pra mim Só um vazio ficou Meu coração guardou Essa ilusão que em mim ainda existe Dói A lembrança do fim Me machucando assim Por esse amor que em mim ainda existe Eu te peço, volta meu bem Teu calor não sinto em ninguém Não me deixe sofrer assim Vem meu amor Vem pra mim 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 DJ Luciano Silva Recordando o passado Recordando o passado Eu não vou mais Sair desta cidade Descobri Que aqui mora O meu amor A mulher Que eu sonhei Pra minha vida Por isto agora Eu não vou mais Sair daqui A mulher Que eu sonhei Pra minha vida Por isto agora Eu não vou mais Sair daqui Eu era um triste Andarilho Apaixonado E procurava Um amor Como eu sonhei Qualquer mulher Qualquer mulher Não alegra Não alegra A vão os meus olhos Estou feliz Porque agora eu encontrei Qualquer mulher Tudo que ela me pedir Eu vou lhe dar Encontrei Encontrei A dona do meu coração Tudo que ela me pedir Tudo que ela me pedir Eu vou lhe dar Luciano Silva Ainda lembro com muita emoção Aquele amor que veio do Japão A minha queixa A minha queixa Minha linda japonesa Jamais esquecerei o seu rostinho Aqueles olhos tão apertadinhos Que balançou Que balançou Conquistou O meu coração Eu já falava e entendia bem A sua língua assim como ninguém Até pensei Que nunca fosse ter fim Mas minha linda japonesa Mas minha linda japonesa Teve que partir O meu amor oriental Se despediu de mim Naquele adeus Eu comecei a chorar Adeus amor Sayonara Adeus amor Sayonara Adeus amor Sayonara Adeus amor Adeus amor Sayonara Eu já falava e entendia bem A sua língua assim como ninguém Até pensei que nunca fosse ter fim Mas minha linda japonesa teve que partir O meu amor oriental se despediu de mim Naquele adeus eu comecei a chorar Adeus amor, sayonara Adeus amor, sayonara Adeus amor, sayonara Adeus amor, sayonara Música DJ Luciano Silva Recordando o passado Vento, leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Diga Vento Que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Descubra o paradeiro dela Miga o vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o seu carinho Desde que ela se foi ainda estou sozinho Que nem por um momento eu a esqueci DJ Luciano Silva Recordando o passado Vento, leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Diga Vento Que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Descubra o paradeiro dela Miga o vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o seu carinho Desde que ela se foi ainda estou sozinho Que nem por um momento eu a esqueci Que nem por um momento eu a esqueci Descubra o paradeiro dela Miga o vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Diga que estou sofrendo sem o seu carinho Desde que ela se foi ainda estou sozinho Que nem por um momento eu a esqueci Descubra o paradeiro dela Miga o vento Pra acabar de vez com esse meu tormento E o meu coração voltará a sorrir Música 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 Galo cantou É madrugada Abraço os meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar Música Na beira do cais A maré é pré-amor Com a deusa apertado Vou me afastando Música E deixo o meu amor Música Lá fora a saudade é de logo voltar Música Mas sou um pescador Tenho que pescar Música Meu alento é apenas as ondas do mar O sol e o luar 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 Música Lanço minha rede no meio do mar E peço ao meu Deus pra me ajudar Música Pra logo eu voltar Música O mar está calmo O vento está brando Eu ligo o motor Já estou voltando Quero em casa chegar Música Estou me queimando Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar Com o calor dos teus beijos Ai que vontade louca De logo chegar Eu quero te amar Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar com o calor dos teus beijos Ai que vontade louca Ai que vontade louca De logo chegar Eu quero te amar 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 Música Música DJ Luciano Silva DJ Iveson Detornando Só as melhores Vem 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 Dorme comigo amor Só esta noite Somente esta noite Vem 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 Dorme comigo amor Dorme comigo amor Dorme comigo amor Sei que muito vai gostar Sei que muito vai gostar Vem 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 Dorme comigo amor Só esta noite Só esta noite Somente esta noite Vamos fazer nesta noite Vem Vem Quero ser o seu homem, seu amante e companheiro E você, minha mulher Vem! DJ Luciano Silva, recordando o passado Vem, 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 dorme comigo, amor Só esta noite, somente esta noite Vem, 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 dorme comigo, amor Só esta noite, somente esta noite Lá fora está chovendo, amor Meu amor Não vá se molhar Meu amor Seu amor estou querendo Se você dormir comigo Sei que muito vai gostar Vem, 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 dorme comigo, amor Só esta noite, somente esta noite Vem, 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 dorme comigo, amor Só esta noite, somente esta noite Vem, 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 dorme comigo, amor Só esta noite Vem, vem, dorme comigo, amor Viajando no turno do tempo DJ Luciano Silva Meu amor Você se foi Nem disse adeus e foi A razão, não sei porquê E me deixou E me deixou Na solidão Meu coração te espera Não sei como viver Eu não consigo te esquecer Vem, vem, dorme comigo, amor DJ Luciano Silva Meu amor Não faz assim Comigo não Não maltrade o coração Que não esquece Que não esquece Um só momento Jamais na vida Vou tirar você de mim Meu coração Só quer você Jamais na vida Vou tirar você de mim Tirar você de mim Meu coração Só quer você Jamais na vida Tirar você de mim Meu coração só quer você Jamais na vida Tirar você de mim Refloração só quer você Só quer você Luciano Silva Vivo sozinho sem você Por mais que eu tente te esquecer Eu não consigo Hoje o meu mundo é tão ruim Pois sem você sou triste assim Fica comigo Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você Ivan Júnior Acordando o passado Correio DJ Luciano Silva Hoje o meu mundo é tão ruim Pois sem você sou triste assim Fica comigo Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você 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 DJ Luciano Silva Recurcando o passado Passado Turn me little From your hand Let me fly To a distant land Over the fields Trees and mountains Flowers And forests from jays Hold me round the lanes Of this skyway For this dark In London moon With decks of shadow That's in truth And my eyes are made of rose Of the world outside Changing up the waves Start to end and change time And these shadows Turn from purple Into gray For just this skyline pigeon Dreaming of the open Waiting for the day Let them spread his wings And fly away again Fly away Skyline pigeon Fly To watch the dreams You've left so very far behind Fly away Skyline pigeon Fly To watch the dreams You've left so very far behind Let me wait Let me wait I'll bend your mind To this hill I feel one day To light and cry To live and die In the blackness of my day I want to hear the feeling To watch the dreams And fly away And fly away again Fly away Skyline pigeon Fly To watch the dreams You've left so very far behind Fly away Skyline pigeon Fly To watch the dreams You've left so very Sou vão e vão Viva Luciano Silva Silva Eu Sinto te sabrar quando eu sofri Eu Sussurrar no meu ouvido o filho Ela se pôs ao sol uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Liga Liga No jogo frágil sei, ela me envolveu Agora eu tento ser, o que eu já fui No jogo frágil sei, que ela me envolveu Agora eu tento ser, o que eu já fui Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Liga Liga Sinto desata o meu sorriso Sussurrar no meu ouvido Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Liga Tudo feito pra nós Não há um mundo feito pra nós Liga 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 Não há um lugar pra nós Liga 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 Recordando o passado Correio DJ Luciano Silva Te amo com todo carinho De jeito todo especial Amor 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 Estou sozinho Sonhando Esperando você Te amo com todo carinho De jeito todo especial Amor Amor Estou sozinho Sonhando Esperando você Tem que ver Como é um amor não correspondido Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Tem que ver Como é um amor não correspondido Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Sofrimento Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz 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 Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz 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 Acordando o passado Correio DJ Luciano Silva Te amo com todo carinho De jeito todo especial Amor Amor Estou sozinho Sonhando Esperando você Te amo Te amo Com todo carinho De jeito todo especial Amor Amor Estou sozinho Sonhando Esperando você Vem ver Como é um amor não correspondido Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento 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 Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz 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 Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz 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 Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Acordando o passado Correio DJ Luciano Silva Sei que o ciúme nos condena Tanto assim não vale a pena Ciúme demais Nos faz sofrer Sei que o ciúme é um egoísmo Sentimento sem juízo E quando é demais Faz enlouquecer Ciúme nos tira a razão De vez Ele é um crime sem perdão De vez Muita gente fica separada Sofrendo calada O ciúme O ciúme Com ciúmes E ciúmes É o ciúme O ciúme Com ciúmes E ciúmes É o ciúme Recordando o passado Correio DJ Luciano Silva Sei que o ciúme nos condena, tanto assim não vale a pena Ciúme demais nos faz sofrer Sei que o ciúme é um egoísmo, sentimento sem juízo E quando é demais, faz enlouquecer Ciúme nos tira razão de vez Ele é um crime sem perdão Que fez muita gente ficar separada, sofrendo calada O ciúme com ciúmes É o ciúme, o ciúme com ciúmes É o ciúme, o ciúme com ciúmes É o ciúme, o ciúme com ciúmes O sucesso não para com ele, Luciano Silva Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Sonho provar seu sabor É o que mais quero Sou sincero Sou louco por você Sonho provar seu sabor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Eu não sei O que fazer pra te esquecer Se tudo que eu tenho é você E sem você não sei viver Não dá pra te perder Não posso ficar Sozinho a esperar Te amo demais Se mudiu Pois outro igual não vais encontrar De corpo ardente pra te amar E seus desejos saciar E vais querer voltar Vais, vais voltar Estou a esperar Te amo Te amo demais Ah, ah Silvio Maxi Recordando o passado Coelho DJ Luciano Silva Se mudiu Oh, oh Estou a esperar Te amo Ele nunca vai te amar Mais do que eu Pode ter certeza Que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois Fica sempre pra depois E nunca se queixa Você vai ser a outra Fica sempre encostada Pelos cantos Pelos cantos Pelos cantos Pelos cantos Na reserva Na reserva Na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva Na reserva Na reserva Não vale a pena as migalhas que lhe dá Na reserva Na reserva Na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva Na reserva Na reserva Oceano Simba Ele nunca vai te amar mais do que eu Podes ter certeza que não vai não Você não passa de mais uma diversão Ficar sempre pra depois e nunca se queixar Você vai sempre ser a outra Ficando sempre encostada pelos cantos, pelos cantos Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena... Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Pobre do homem que se amarrar em você, vai sofrer Você já não tem coração, perdeu a cabeça, perdeu a razão Você não respeita ninguém, mulher vagabunda não vale o que tem Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar, você vai ver Vai ver que eu tenho razão, não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar, e eu posso até apostar que você vai pagar Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Pobre do homem que se amarra em você, vai sofrer Você já não tem coração, perdeu a cabeça, perdeu a razão Você não respeita ninguém, mulher vagabunda não vale o que tem Pobre do homem que se apaixonar por você, meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar, você vai ver Vai ver que eu tenho razão, não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar, e eu posso até apostar Que você vai pagar Que você vai pagar E você vai pagar E você vai pagar Eu já pensei Não vou chorar Por um amor Por um amor Que não me quis amar Meu coração lhe dei Você se recusou Por isso eu chorei Foi sofrido e tanta dor Não quero mais Viver assim Eu vou saber Cuidar de mim Pra não me acontecer O que me aconteceu Me entreguei todinho A quem não mereceu Meu amor De hoje em diante Vou tentar Modificar E em minha vida Nunca mais Vou me entregar E então vai ser assim Só gostar De quem goste de mim Para que mais tarde Não venha a sofrer O sucesso Não para O melhor Do Luciano Simba Não quero mais Viver assim Eu vou saber Cuidar de mim Pra não me acontecer O que me aconteceu O que me aconteceu Me entreguei todinho A quem não mereceu Meu amor E hoje em diante Vou tentar Modificar E em minha vida Nunca mais Vou me entregar E então vai ser assim Só gostar De quem goste De mim Para que mais tarde Não venha a sofrer Não venha a sofrer Não venha a sofrer DJ Luciano Silva DJ Iverson Detornando Só as melhores Eu não vou ficar Aqui sozinho Esperando você Que não vem Gostaria de ter Seu carinho Mesmo você Sendo de alguém Quero o seu amor Mesmo que seja Por um programa Apenas ser mais um Na sua cama Quero o seu amor Mesmo que seja Por um programa Apenas ser mais um Na sua cama Sei que muita gente Lhe censura Por causa de suas aventuras Sei que muita gente Lhe censura Por causa de suas aventuras Luciano Silva Luciano Silva Luciano Silva Eu quero ser mais um Na sua vida Que você usa e depois Joga fora Quando isso acontecer Comigo Eu lhe deixo em paz E vou embora Não vou dar importância A essa gente Que lhe censura Não ligo pra esse tipo De frescura Não vou dar importância A essa gente Que lhe censura Não ligo pra esse tipo De frescura Prega das antigas Com ele É bem melhor DJ Luciano Silva Seu amor Espere por mim Não case com ninguém Por favor Não esqueça Foi o seu grande amor E lembre nossas juras Que a gente prometeu Se amar eternamente Jurou você e eu Te amo Meu amor Só você É tudo pra mim Me espere Que eu estou Pra chegar E contigo casar O sucesso O sucesso Bom para Com ele Luciano Silva Luciano Silva Meu amor Meu amor Espere por mim Não case com ninguém Por favor Não esqueça Foi o seu grande amor E lembre nossas juras Que a gente prometeu Se amar eternamente Se amar eternamente Jurou você e eu Te amo Te amo Meu amor Só você É tudo pra mim Me espere Que eu estou Pra chegar E contigo casar Meu amor Só você É tudo pra mim Me espere Que eu estou Pra chegar E contigo casar Meu amor Só você É tudo pra mim Me espere Que eu estou De ele Luciano Silva Recorregando Passador 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 Toda sua vida Dedicada A minha O que pensava O que fazia Tudo Pra me agradar Todos os meus sonhos Tentei realizar Vis da sua vida A minha O meu querer Sem jamais Notar que você Era alguém Que tinha seus sonhos Também Queria viver Sua vida Sem jamais Notar que você Era alguém Que tinha seus sonhos Também Queria viver Sua vida Seu amor Sua paixão Se rola Do seu coração Seu amor Sua paixão Se rola Do seu coração Toda sua vida Era dedicada A minha O que pensava O que fazia Tudo Pra me agradar Todos os meus sonhos Tentei realizar Fiz da sua vida A minha O meu querer Sem jamais Notar que você Era alguém E tinha seus sonhos Também Queria viver Sua vida Sem jamais Notar que você Era alguém E tinha seus sonhos Também Queria viver Sua vida Seu amor Sua paixão Se rola Do seu coração Seu amor Sua paixão Se rola Do seu coração Seu amor Sua paixão Se rola Do seu coração DJ Tudo o que aconteceu Tudo o que aconteceu Eu não pude evitar Não Não precisa chorar Nosso amor se acabou Não posso acreditar Não posso acreditar Só me resta Ir embora O nosso amor Não tem solução Só sei Que nessa história Quem sofre é o coração Só me resta Ir embora O nosso amor Acabar uma paixão Só sei Que nessa história Quem sofre é o coração DJ Luciano Silvano Recordando Passado 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 Quando Acabar uma paixão Tudo se dar Em nada Não vale a pena Tentar Só me resta Ir embora O nosso amor Não tem solução Só sei Que nessa história Só cria o coração Só me resta Ir embora O nosso amor Não tem solução Só sei Que nessa história Quem sofre é o coração Só me resta Ir embora O nosso amor Não tem solução DJ Luciano Silvano Recordando Passado 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 Faz tanto tempo que não vejo você Ando à procura de um dia te ver Tenho esperança ainda de te amar E essa esperança nunca vai se acabar Ouça esta canção onde estiver Quero que você sinta talvez A mesma emoção que eu senti Quando vi você a primeira vez Às vezes eu paro e fico a pensar Que eu não devia ter que revelar Mas já não tem jeito pra te esquecer Pois eu não consigo viver sem você Ouça esta canção onde estiver Quero que você sinta talvez A mesma emoção que eu senti Quando vi você A primeira vez O sucesso vão parar com ele Luciano Silva Oceano Silva As vezes eu paro e fico a pensar Que eu não devia ter que revelar Mas já não tem jeito pra te esquecer Mas já não tem jeito pra te esquecer Pois eu não consigo viver sem você Ouça esta canção onde estiver Ouça esta canção onde estiver Quando vi você Quando vi você Quando vi você A primeira vez Quando vi você A primeira vez Quando vi você A primeira vez 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 Eu chorar É que não deu pra segurar O meu grande amor Me disse adeus Pra não voltar Não sei se um outro cara Ela botou em meu lugar Peço o locutor Que deixe a música no ar Se ela então me ouvir Quem sabe vai querer voltar Chuva cai Chuva cai Traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Ivan Júnior O meu grande amor Me disse adeus Pra não voltar Não sei se um outro cara Ela botou em meu lugar Peço o locutor Que deixe a música no ar Se ela então me ouvir Quem sabe vai querer voltar Chuva cai Chuva cai Quem traz pra mim Quem traz pra mim O meu amor Que um dia eu vi partir Vai dizer Vai dizer Que um dia eu vi Que um dia eu vi Não tenho paz Por amá-la estou quase louco E sou capaz De morrer se ela não me aceitar No dia em que em sua casa eu chegar Eu levarei o que é de bom e importante O meu amor que só pra ela é bastante Eu beijarei o seu sorriso de criança Na mesma hora lhe darei uma aliança Sairemos de mãos dadas pro altar Porque lá o padre já está E vamos nos casar O sucesso não para o meme Eu levarei o que é de bom e importante O meu amor que só pra ela é bastante Eu beijarei o seu sorriso de criança Na mesma hora lhe darei uma aliança Sairemos de mãos dadas pro altar Porque lá o padre já está E vamos nos casar E vamos nos casar O dia se passa e você não vem Queria tanto falar com você E vamos nos casar E vamos nos casar E vamos nos casar Samara, Samara, quero teu amor Samara, Samara, quero teu amor DJ Luciano Silva Recordo tanto o passado A noite me vejo pensando em você Até meus sonhos esconde de mim Samara, Samara, preciso te ver Pois quero você, todinha pra mim Vou gritar ao mundo que eu te amo Sinto a sua falta, meu amor Lembro de você, então eu chamo Samara, Samara, quero teu amor Vou gritar ao mundo que eu te amo Sinto a sua falta, meu amor Lembro de você, então eu chamo Samara, Samara, quero teu amor Samara, Samara, quero teu amor Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti 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 Na noite do baile Na noite do baile você me deixou Não se despediu O seu encanto não se desmanchou Sintarana sou eu Seu olhar me encantou Fez meu mundo o mundo seu Seu olhar me encantou Fez meu mundo o mundo seu Seu olhar me encantou Fez meu mundo o mundo seu Seu olhar me encantou Me encantou, fez meu mundo como o seu DJ Luciano Silva Recordando o passado, passado, passado Minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti 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 Na noite do baile você me deixou, não se despedir O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu Na noite do baile você me deixou, não se despedir O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu Seu olhar me encantou Fez meu mundo unir Seu olhar DJ Luciano Silva Recordando o passado Essa noite foi tão linda Foi tão bom te conhecer Você marcou a minha vida Eu te amo pra valer Você me diz que vai embora Que outro dia A gente se vê O meu coração dispara Só de pensar Em te perder Ana me leva com você Ana me leva com você Ana eu não consigo te esquecer Ana me leva com você Ana me leva com você Ana eu não consigo te esquecer O sucesso não para Comigo o Luciano Silva Você me diz que vai embora Que outro dia a gente se vê O meu coração dispara O meu coração dispara O meu coração dispara Só de pensar Em te perder Ana me leva com você Ana me leva com você Ana eu não consigo te esquecer Ana me leva com você Ana me leva com você Ana eu não consigo te esquecer Ana me leva com você Ana me leva com você Ana eu não consigo te esquecer DJ Luciano Silva Recordando o passado Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Quero ter seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vão te perder Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vão te perder Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você DJ Luciano Silva Recordando o passado Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vão te perder Mas o seu desprezo Mas o seu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vão te perder Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Você me deu o desprezo O dia mesmo desprezo O dia mesmo desprezo Você me deu o desprezo Eu eSino Silva 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 Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magolei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou massicar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou massicar E eu peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar DJ Luciano Silva DJ Wilson Eu sei que te magolei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou massicar E peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor O novo som do brega Adilson Ribeiro DJ Você me castigou Recordando o nosso amor O nosso amor Se você perdeu O seu amor Está como eu Na solidão Não se desespere Liga pra mim Estou te esperando Estou a fim De encontrar alguém Pra conversar Tomar Tomar uma bebida E namorar Ah Desde que você partiu Daqui a solidão ficou E se você quiser saber Ainda és o meu amor Ainda és o meu amor É você A razão O meu viver O meu viver É você O meu grande amor O meu bem querer O meu viver O meu viver O meu viver O meu viver É você O meu viver O meu viver É você O meu viver O meu amor É você O meu amor E O meu amor O meu amor O meu amor É você O meu amor O meu amor Desde que você partiu, daqui a solidão ficou E se você quiser saber, ainda és o meu amor É você, a razão do meu viver Eu sou um andarilho e caminho só, caminho só, caminho só Pela madrugada, eu sou um andarilho e procuro amor Procuro amor, procuro amor Amor pela estrada Pela estrada da vida, eu procuro as estrelas Que me vira a noite, que me mostre amor Que me dê amor e me faça amor Pela estrada da vida, eu procuro as estrelas Que me vira a noite, que me mostre amor Que me dê amor e me faça amor O sucesso não para Procuro amor, procuro amor Amor pela estrada Pela estrada da vida, eu procuro as estrelas Que me vira a noite, que me vira a noite, que me mostre amor Que me dê amor e me faça amor DJ Luciano Silva, recordando o passado Lua, deusa da noite Me diga onde está o meu amor Oh lua, estou tão triste Ela partiu e me abandonou Já perguntei ao sol E a todas as estrelas Ninguém me respondeu As nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu Minha lua, por favor Vem me ajudar Ilumine o caminho Pra o meu amor voltar Lua, minha lua amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Lua, minha lua amiga Lua, minha lua amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Lua, minha lua amiga Lua, o que és, deusa da noite? DJ Luciano Silva Traz de volta o meu amor Já perguntei ao sol E a todas as estrelas Ninguém me respondeu As nuvens se afastaram e o vento de mim se escondeu Minha lua, por favor Vem me ajudar Ilumine o caminho Pra o meu amor voltar Lua, minha lua amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Lua, minha lua amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Lua, minha lua amiga Diga pra ela Eu vi Passeando sem ninguém De longe eu te olhava Te querendo ser teu bem Mas você nem ligou pra mim Eu fingi que também não olhei pra ti Eu te quero como ninguém Hoje eu quero pra ser meu bem 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 Sorrindo e tão feliz Sorrindo e tão feliz Já te quero pra ser meu bem 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 Mas você nem ligou pra mim Eu fingi que também não olhei pra ti Eu te quero como ninguém Hoje eu quero pra ser meu bem Pra ser meu bem, pra ser meu bem Pra ser meu bem, pra ser meu bem Eu te quero como ninguém Hoje eu quero pra ser meu bem Pra ser meu bem, pra ser meu bem Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais Do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não O sucesso não para Com ele Luciano Simba Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais o teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não DJ Luciano Silva O amigão do passado 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 A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela Eu preciso me entregar Eu preciso me entregar O meu amor Eu preciso me entregar Se sou alguém Se sou alguém pra você Olha meu bem O que eu tenho a dizer É que eu vivo pensando em você Eu não quero te perder Pois em você encontrei a razão Pra entregar todo o meu coração Sem você não sei viver Sem você não sei viver Linda, estão sofrendo Quase perdendo A emoção de viver Diga tudo o que pensas Ao meu respeito Se sou alguém pra você Olha meu bem, o que eu tenho a dizer É que eu vivo pensando em você Eu não quero te perder Pois em você encontrei a razão Pra entregar todo o meu coração Sem você não sei viver Sem você não sei viver Eu também não sei viver Sem você não sei viver Sem você não sei viver Eu também não sei viver Oh yes Você sabe não sei viver sem você Oh 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 Minha vontade é toda hora lhe ter Oh 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 Sei que meu amor Nunca vai ter fim Eu te peço, eu te imploro Volta pra mim Você sabe não sei viver sem você Oh 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 Minha vontade é toda hora lhe ter Oh 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 Sei que meu amor Sei que meu amor Nunca vai ter fim Eu te peço, eu te imploro Volta pra mim Se te magoei Foi ciúme de paixão Sei o quanto errei Me perdoe meu coração Você sabe não sei viver Você sabe não sei viver sem você Oh 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 Minha vontade é toda hora lhe ter Oh 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 yes Oh no oh yes Oh 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 Você sabe não sei viver sem você Oh 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 Minha vontade é toda hora lhe ter Oh 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 Sei que meu amor Nunca vai ter fim Eu te peço, eu te imploro, volta pra mim Se te magoei, foi ciúme de paixão Sei o quanto errei, me perdoe meu coração Você sabe, não sei viver sem você Minha vontade é toda hora lhe ter Você sabe, não sei viver sem você Minha vontade é toda hora lhe ter Luciano Silva Por que sem avisar sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer pra ter você? Eu sempre acreditei nesta paixão Não quero nem pensar em ilusão Eu acredito muito, é no meu coração Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo tenha que falar Mas vou te encontrar Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo tenha que falar Mas vou te encontrar Porque sem avisar sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer pra ter você Eu sempre acreditei nesta paixão Não quero nem pensar em ilusão Eu acredito muito, é no meu coração Nem que o mundo tenha que saber Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo tenha que falar Mas vou te encontrar Nem que o mundo tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo tenha que saber 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 Me abraça, me aperta, me veja que eu quero ser tua Me vira do avesso e vê que ainda sou tua Eu quero te pertencer, livre de preconceitos Eu quero viver ao teu lado que tenho direito Eu quero te pertencer, livre de preconceitos Eu quero viver ao teu lado que tenho direito Eu vou te fazer mais feliz entre meus braços Eu vou te fazer esquecer os teus fracassos Depois dessa noite de amor, eu quero dormir e sonhar Com um amanhã tão bonito a nos esperar Eu quero te pertencer, livre de preconceitos Eu quero viver ao teu lado que tenho direito Eu quero te pertencer, livre de preconceitos Eu quero viver ao teu lado que tenho direito Eu quero te pertencer, livre de preconceitos Eu quero viver ao teu lado que tenho direito Eu quero te pertencer, livre de preconceitos Eu quero viver ao teu lado que tenho direito Eu vou te fazer mais feliz entre meus braços Eu vou te pertencer, livre de preconceitos Eu vou te fazer esquecer os teus fracassos Eu quero viver ao teu lado que tenho direito Eu quero te pertencer, livre de preconceitos Eu quero viver ao teu lado que tenho direito Eu quero te pertencer, livre de preconceitos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto